Boa tarde a todos, vamos retomar a sessão da 9ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022, solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Item 6, processo 48.500.005491-2012-12. Assunto, análise do termo de intimação número 1071-2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, em desfavor da São Roque Energética S.A., com proposta de aplicação da penalidade de caducidade da concessão para implantação e exploração da usina hidrelétrica UHS São Roque. Informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Os dois, um na sequência, então tem que ser o 6º primeiro. Aguarda aqui um minutinho que já carregou. Muito boa tarde a todos, senhores diretores, doutor André, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral que nos acompanha de forma remota e a todos os presentes por ocasião da 9ª reunião pública ordinária dessa diretoria. Em 28 de junho de 2017, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração lavrou o termo de intimação 1071 em desfavor da São Roque Energética S.A. Doravante, denominada São Roque, com a proposta de aplicação da pena de caducidade da concessão em função da não implantação e exploração da usina hidrelétrica São Roque, motivada principalmente, naquele momento, pela paralisação total das obras. Em 23 de março de 2020, o processo foi a mim redistribuído em razão da exoneração a pedido do então diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Em 28 de maio de 2021, mediante o ofício 354 de 2021, a SFG solicitou comprovação sobre a retomada das obras da UHE São Roque, sinalizada pelo empreendedor no âmbito do Programa de Gestão das Autorgas dos Empreendimentos de Geração, Ciclo 2021. Em 7 de julho de 2021, a SFG encaminhou o novo ofício, o de número 580, para São Roque, solicitando atualização do cronograma previsto para a conclusão das obras. Em 5 de agosto de 2021, a São Roque respondeu ao referido ofício por meio da Carta 52. Em 9 de setembro de 2021, mediante carta sem número, a São Roque atualizou o estágio de implantação das obras da sua usina hidrelétrica, além de apontar questões regulatórias pendentes de resolução no âmbito desta agência, quais sejam, primeiro, a formalização do cronograma aprovado no âmbito do leilão A-6 de 2019, dois, da permanência do termo de intimação que recomenda a aplicação da pena de caducidade à concessionária, e três, a necessidade de uma solução definitiva acerca das questões pendentes associadas ao uso do sistema, a conexão e ao uso do sistema de transmissão pela UHE São Roque. Em 11 de outubro de 2021, a São Roque apresentou carta informando sobre o ritmo acelerado das obras civis, oportunidade em que detalhou algumas medidas que sinalizam a antecipação dos marcos estabelecidos no cronograma original, habilitado do leilão A-6 de 2019. Em 18 de outubro de 2021, foi realizada a reunião com a São Roque, oportunidade em que foram apresentados o estágio da obra e a necessidade de um equacionamento com relação à conexão e ao acesso do sistema de transmissão e seus rebatimentos pretéritos e futuros. Em 26 de outubro de 2021, minha assessoria encaminhou o Memorando 273, solicitando manifestação técnica da SFG sobre os aspectos atinentes à implantação da UHE São Roque, solicitando inclusive opinativo sobre a manutenção ou arquivamento do termo de intimação associado. Em 9 de novembro de 2021, a SFG encaminhou resposta por meio do Memorando 293, recomendando, entre outras questões, pelo arquivamento do termo de intimação em referência. Em 12 de novembro de 2021, a SFG lavrou o termo de notificação 44 de 2021, em razão de fiscalização in loco na UHE São Roque, no período de 13 a 15 de outubro de 2021. Em 1 de dezembro de 2021, a São Roque encaminhou manifestação por meio da Carta 81 ao TN retrocitado. E em 7 de janeiro de 2022, a SFG, com base na nota técnica 2 de 2022, decidiu pelo arquivamento do referido TN, desde que atendidas algumas condicionantes referentes aos prazos estabelecidos e que serão devidamente acompanhadas pela unidade. Em 7 de dezembro de 2021, encaminhei diversos expedientes com o objetivo de levantar todas as questões atinentes ao caso. Foram eles, o primeiro memorando, o de número 306, encaminhado à SRT, o memorando 307, encaminhado à Procuradoria Federal, o ofício 313, encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, o ofício 314, encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o ofício 315, encaminhado ao Operador Nacional do Sistema Elétrico. Em 20 de dezembro de 2021, o ONS encaminhou a resposta por meio da Carta 2770 e, em 30 de dezembro de 2021, o MME apresentou suas considerações mediante o ofício 102. Em 18 de janeiro de 2022, São Roque protocolou a Carta 5 de 2022, apresentando a atualização do cronograma para a operação comercial das unidades geradoras e, em 1 de fevereiro de 2022, por meio da Carta 26, informou sobre a previsão de fechamento do reservatório da UHE São Roque, oportunidade em que, mais uma vez, solicitou a adequação do seu cronograma com vistas ao andamento do processo de acesso, de conexão e acesso ao Sistema Interligado Nacional. Em 7 de fevereiro de 2022, a SRT encaminhou o Memorando 20, em resposta aos questionamentos formulados por esta relatoria. Em 10 de fevereiro de 2022, o BNDES encaminhou a Carta 3 de 2022, em resposta ao ofício 314 de 21. Em 14 de fevereiro de 2022, a Procuradoria Federal aprovou o parecer 8, em resposta ao Memorando 307. Em 17 de fevereiro de 2022, foi realizada a nova reunião a pedido da requerente, recorrente, no dia 17 de fevereiro de 2022, como já citado, é o que se tem a relatar. Temos uma sustentação oral pelo representante da empresa São Roque Energetica S.A., o doutor Guilherme Bajo. Obrigado. Boa tarde, senhor diretor geral, senhor diretor relator, senhor diretor Elvio, senhor diretor Efraim, doutor Ricardo, doutor Luiz Eduardo, doutora Elisa, desculpe, também está ausente. Eu vou falar rapidamente sobre esse processo, mas antes de entrar na apresentação propriamente dita, eu queria aproveitar e falar alguma coisa aqui sobre esse trabalho próprio, né, esse trabalho. Há uns dias atrás, numa reunião recente, eu vi doutor Elvio falar que alguns casos davam orgulho de liberar na agência e outros nem tanto. E o senhor sabe que a advocacia também tem dessas, né, tem alguns casos que dão orgulho para a gente. E eu diria que o caso de São Roque é um desses. A gente começou a trabalhar aqui em 2015, num pedido de excludente de responsabilidade por atraso na emissão da autorização de supressão vegetal, quando uma série de eventos terminaram por impedir a continuidade de um projeto que estava com 79% das obras avançadas. E de lá para cá, quer dizer, de 2016 até 2022, nós passamos por diversas dificuldades, mas o interessante é que o projeto, hoje eu tenho até certo orgulho de dizer, ele está praticamente concluído, ele está aguardando o enchimento do reservatório para poder fazer os testes de potência, porque os testes secos parece que já estão sendo feitos, a unidade 1 já foi concluída, a unidade 2 está em andamento. Então, é um daqueles casos que a gente também sente um certo orgulho, né. E não à toa, assim, eu fui ver a história de São Roque, né, não a usina, o santo. E São Roque é um padroeiro de algumas causas, assim, extraordinárias, porque ele pegou a peste, mas ele conseguiu, com a ajuda de alguns animais na Itália, lá em 1200 e alguma coisa, se curar da peste. Então, ele passou a ser um santo que hoje é o santo dos cirurgiões, é o santo até dos animais, dos cachorros e tudo mais. Mas o que eu queria dizer é que São Roque, a usina também passou, ela foi quase que desacreditada e hoje nós estamos aí aguardando o enchimento do reservatório e a operação comercial dela. Bom, tirando essa parte interessante, nós temos alguns problemas regulatórios a equacionar aqui na agência. Doutor Sandoval colocou esse processo de número 6 em pauta, que é o do processo da caducidade e, na sequência, terá outro processo que trata das questões de uso, conexão e uso do sistema. Eu aproveito até para cumprimentar o doutor Sandoval, que fez uma extraordinária instrução do processo com toda a descrição do relatório, quer dizer, notificou o BNDES para o Ministério de Minas, o ANS, as áreas técnicas, a procuradoria, para que a gente tenha uma avaliação completa desse processo. E, basicamente, a gente tem hoje uma instrução bastante favorável, não só para o processo de caducidade, como também para o processo do item 5, que é da questão do uso do sistema. Esse aqui é um vídeo, mas eu vou poupar os senhores do vídeo, porque eu vou mandar para os senhores depois, mas, enfim, é um vídeo, eu não sei como é que eu boto ele. Bom, tem as fotos aqui, a gente passa. O vídeo é mais dinâmico, é mais bacana, tem até um som, não sei se sai o som, mas... Opa, não fui eu que fiz o vídeo, mas ele está muito bom, modéstia à parte. Bom, o que traz, então, a nossa discussão aqui são esses fatos novos no processo, que eu só vou destacar rapidamente. O primeiro era o vídeo, para mostrar que a usina está concluída. E o segundo é a comercialização da energia, com a venda em dois leilões regulados, né? Um a menos 6 de 19 e um a menos 5 de 21, em que a usina se comprometeu, então, a entregar a energia lá a partir de 2025. Então, são fatos novos, porque eles viabilizaram, ajudaram a viabilizar o projeto. E a conclusão da usina, como também identificado e relatado pelo diretor relator, a partir de um memorando da SFG, com a qual cumprimento aqui o doutor Gentil. As notificações que foram feitas, Ministério, ANS, BNDES, todas foram favoráveis, indicando a importância dessa usina para o sistema. O que me traz para esse desenho, que, embora advogado, eu identifico a importância da usina por se estar colocada na cabeceira do Rio, no Rio Grande do Sul, na Santa Catarina, quase fronteira com o Rio Grande do Sul, uma região, hoje, bastante assolada por uma seca muito forte. E nós teremos, então, uma usina aí com reservatório, capaz de contribuir para a operação do sistema, basicamente, o que o ANS identificou, assim como o Ministério, a respeito das vantagens dessa usina. As autorizações todas aqui já foram protocoladas, autorizações para o enchimento do reservatório, estamos aguardando, como o senhor sabe, o sul está muito seco, então, ainda não temos capacidade de suspender, fazer o enchimento do reservatório, temos que aguardar o operador. As licenças ambientais todas já foram protocoladas, aguardando apenas o encaminhamento do enchimento propriamente do reservatório. Aqui, algumas pontes, algumas atividades extraordinárias, eu vou passar mais rápido. Aqui, os senhores veem a usina, a foto da usina, uma foto, são fotos bem recentes, são fotos agora, acho que desse mês. Como eu disse, temos, assim, um certo orgulho desse empreendimento estar sendo concluído e prestes a entrar em operação. Aqui, a subestação, a subestação da usina, de interesse restrito, o B de conexão em abdombatista. Até me traz aqui uma ponderação. A subestação, a subestação abdombatista, a qual teria sido construída para a conexão da usina, não é só para essa usina, é para Garibaldi, outras PCHs e tudo mais. É uma subestação, ela até chega a ser menos custosa do que a penalidade por rescisão do custe, que é um dos pontos que a gente também discute no outro processo, mas é só para ponderar com os senhores a gravidade dessa penalidade que nós pedimos que não seja aplicada e, ao final, eu explicarei porquê. Aqui, algumas fotos também do sistema de transmissão e os nossos pedidos. Então, o primeiro pedido é o arquivamento do TN, do termo de intimação, em face justamente da retomada e conclusão das obras, estamos muito perto da conclusão das obras. Por termos, por a usina ter vendido energia no leilão a menos 6 de 19 e a menos 5 de 21, nós pedimos o ajuste da outorga, como ocorreu na PCH a linha rica, inclusive que vendeu energia nesse mesmo leilão. Com o ajuste da outorga, podemos fazer os ajustes dos marcos de contratação e uso do sistema do custe, mais precisamente do CCT e, assim, permitir o aditamento do custe sem a necessidade de sua rescisão, como foi realizado pelo ONS. O ONS entendeu que o custe estava rescindido pela falta do aporte de garantias. nós entramos com um pedido para a agência, dizendo que não era o caso, se for o caso a gente aporta a garantia, mas naquele momento a gente não tinha condições de fazer o aporte. Os pagamentos em aberto da usina, o que significa pagamentos em aberto? Os EUSTs, daquele período que o custe vigorou lá em 2016 e em 2020, o empreendedor se propõe a pagá-los, sem que haja prejuízo para os agentes de transmissão e, a partir da operação comercial, obviamente, a partir de um parcelamento, de modo que isso seja possível. E, por fim, caso os senhores entendam pela impossibilidade de represtinar ou de manter válido o custe, caso os senhores entendam que o ONS realmente poderia e agiu corretamente ao rescindir o custe, a gente pede pela redução significativa ou mesmo pelo afastamento da penalidade de rescisão, até porque a finalidade da penalidade é justamente garantir que vai haver contratação e uso do sistema, coisa que nós estamos fazendo a partir de agora. Então, nós entendemos que a penalidade rescisória do custe, ela não é devida. Esse entendimento a Procuradoria confirmou, ela emitiu um parecer dizendo que, em face do princípio da doutrina da prestação substancial, a penalidade pode ser drasticamente reduzida ou mesmo anulada. E era isso. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Agradeço imensamente a sustentação oral promovida pelo doutor Guilherme Baggio, sempre agregando valor aqui nos debates do nosso colegiado. E passo a palavra à Procuradoria. Senhores diretores, boa tarde. Eu agradeço a sua sustentação oral pela advogada Baggio. E hoje é um dia muita alegria aqui na aula de ver pela manhã o Matau e o Justin Filho. Agora, à tarde, Baggio. E ainda teremos uma segunda fazendo sustentação oral nos eventos seguintes. Baggio, além de um grande advogado, é um grande cineasta, como já demonstrado aqui em outras reuniões da diretoria. Sobre o caso em espécie, senhores diretores, senhora diretora Elisa, a Procuradoria foi consultada em relação a um aspecto bastante específico, que é sobre o custo e o contrato de uso do sistema de transmissão. A Procuradoria expediu, então, o parecer e concluiu que o custo número 15 de 2016 não produziu efeitos durante o período em que esteve suspenso. E, assim, não são devidos os encargos entre dezembro de 2016 e março de 2020. Inclusive, nesse sentido, é que foi a decisão da diretoria que foi veiculada por meio do despacho número 682 de 2020. Uma segunda conclusão é que, a respeito da multa recisória, é que a multa recisória do custo, ela possui uma natureza jurídica de cláusula penal compensatória. E o objetivo da multa compensatória é estimular o cumprimento do contrato. E, por isso, não se obriga a comprovar o prejuízo ou a quantificação de eventuais danos ao sistema interligado. Nesse caso específico, como o objetivo contratual foi realizado, já que a usina, depois de alguns descaminhos, retorna e se conecta ao sistema e vai entrar em operação potencial, a conclusão da Procuradoria é que a cláusula penal pode ser cancelada ou reduzida equitativamente. Isso se a obrigação principal tiver sido cumprida de forma substancial, o que me parece que será o caso aqui concreto. Obrigado, doutor Luiz. Já passamos, retomamos a palavra à relatoria. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Também agradeço ao doutor Guilherme Bajo pela sustentação oral proferida. E, bem, senhores diretores, esse caso, ele tem dois desdobramentos. O primeiro deles é o que nós estamos julgando com relação ao termo de intimação. Aqui, ao longo da fundamentação do voto, será demonstrado que a empresa, de fato, ela paralisou as suas obras por razões que não são consideradas excluídas da responsabilidade do próprio agente. A empresa teve, o grupo econômico teve problemas exógenos ao setor elétrico. No entanto, sob a perspectiva do consumidor de energia elétrica, não há como isentar as responsabilidades quanto ao atraso. Entretanto, o que se está em questão é o interesse público de uma obra que já estava hoje praticamente concluída. A época que o termo de intimação foi emitido, corretamente, uma vez que a obra estava paralisada e não tinha nenhuma sinalização de retomada, a área de fiscalização prontamente atuou no sentido de emitir um termo de intimação. De lá para cá, a obra conseguiu, inicialmente, houve algumas tentativas de transferência do controle acionário até a exigência do próprio Banco de Desenvolvimento, o financiador, que no caso era o BNDES. Entretanto, elas não evoluíram, não ocorreram. E o fato é que a obra, o empreendimento, conseguiu se reerguer. E acho que esse é o ponto principal e agora eu traco aqui agora nos maiores detalhamentos ao longo da fundamentação do voto. A UHE São Roque foi otorgada à empresa São Roque Energética nos termos do decreto sem número de 1º de agosto de 2012 e do contrato de concessão 1 de 2012. A usina se localiza nos municípios de Vargem e São José do Serrito, estado de Santa Catarina, e será constituída de três unidades geradoras, totalizando aproximadamente 142 megawatts de potência instalada, com 91,30 megawatts de garantia física, médios de garantia física. O cronograma estabelecido no contrato, posteriormente aditado, em face do despacho 3.970 de 2015, estabeleceu a data de 1º de julho de 2016 para a operação comercial da primeira unidade geradora. E aí nós já estamos com seis anos de atraso no empreendimento. Os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado indicavam a mesma data no início do suprimento, celebrados em decorrência da participação do leilão 7 de 2011, o A-5, oportunidade em que foram comercializados 81,8 megawatts médios. Após a assinatura do contrato de concessão, a área de fiscalização, juntamente com a área de concessão desta agência, no âmbito do processo de acompanhamento e gestão das autorgas dos empreendimentos de geração, identificou o descumprimento de diversos marcos estabelecidos no cronograma de implantação, além da paralisação total das obras da UHE São Roque. Diante desse cenário, no final de 2016, a SFG emitiu relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão para a UHE São Roque, estabelecendo o prazo para que o agente regularizasse a sua situação, sob pena do início de processo visando proposição ao Ministério de Minas e Energia à imposição de penalidade de caducidade da concessão. Em maio de 2017, a UHE São Roque protocolou na ANEEL carta informando sobre a rescisão via mecanismo de compensação de sobras e déficits de todos os seus contratos celebrados no Leilão de Energia Nova 7 de 2011. Assim, diante da constatação inequívoca sobre a não retomada das obras de implantação da UHE São Roque, a SFG lavrou o termo de intimação 1071 de 2017 com a proposta de aplicação da penalidade de caducidade à UHE São Roque. A partir desse momento, a São Roque, com base na Lei nº 13.360, de 2016, buscou apresentar plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da sua outorga. Todavia, não foram verificados avanços nesse sentido, tendo sido frustradas todas as tentativas de transferência de controle societário. Somente ao longo dos anos de 19 e 20, portanto, três anos depois, a São Roque começou a buscar o equacionamento para a engenharia financeira do projeto e foi retomando de forma gradual algumas atividades da agência. Nesse contexto, é importante destacar a participação da UHE São Roque no leilão de energia 4 de 19, o A-6, tendo sido celebrados novos CCEARs, onde foram comercializados 60 megawatts médios, com período de suprimento de 25 a 2047. Em novembro de 20, a São Roque participou também do primeiro leilão de venda de energia elétrica convencional no ambiente de contratação livre, a CL, comercializando 32 megawatts médios de 1º de julho a 31 de dezembro de 22 e 33 megawatts médios de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 23. A partir de 2021, com a superação dos diversos e principais entraves financeiros, com destaque para a reestruturação de crédito junto ao BNDES, restou evidenciada a retomada das obras da UHE São Roque, motivo pelo qual a SFG, além de solicitar documentações comprobatórias, realizou fiscalização em loco, a fim de verificar em campo o estágio das obras e sua viabilidade. Como resultado, a SFG destacou que não identificou mais a existência de viabilidade do empreendimento, com base tanto nas informações apresentadas pelo empreendedor, como no que foi observado nas várias frentes de trabalho em campo, para concluir que o retorno das obras de implantação da UHE São Roque traz elementos suficientes para afastar a proposta de recomendar a caducidade da concessão da outorga. Adicionalmente, no relatório de acompanhamento dos empreendimentos em implantação, o RAPEL, referente ao mês de janeiro de 22, consta que o avanço físico das obras da UHE São Roque é de 93,7% e o avanço financeiro 89,89%. Não obstante, solicitei manifestação do Ministério de Minas e Energia na posição e visão do órgão planejador sobre a importância e urgência da integração da UHE São Roque no Sistema Interligado Nacional, tendo em vista as características da usina, ou seja, usina com reservatório, e também levando-se em conta as condições eletroenergéticas vivenciadas nos últimos meses e as projeções futuras para o setor elétrico. Mediante a nota informativa 68 de 2021, o MME, na pessoa do Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, destacou que a UHE São Roque possui reservatório de regularização com capacidade de acumular água nos períodos chuvosos, podendo também desempenhar importantes papéis de controle de cheias e gerenciamento hídrico em períodos de escassez, além de ampliar a segurança do suprimento eletroenergético em épocas adversas e no atendimento das demandas instantâneas. Também foi informado pelo MME que o Plano Decenal, PDE 2030, considera a entrada em operação da UHE São Roque a partir de 2025, e eventual frustração nesse sentido representaria um déficit na oferta de geração considerada como contratada, já consumada pelo planejamento setorial, trazendo consequências negativas, tanto sob a ótica do equilíbrio entre oferta e demanda, quanto da otimização eletroenergética da geração hidrelétrica daquela região. Outro sim pela capacidade tecnológica corrente, as fontes capazes de mitigar os efeitos da intermitência das fontes renováveis são fontes despacháveis, tais como a hidroeletricidade e a termoeletricidade. Logo, tendo em vista os compromissos ambientais nacionais e internacionais para a descarbonização e redução de emissões totais assumidas pelo país e ainda as incertezas climáticas atuais, a viabilização de empreendimentos hidrelétricos com reservatórios de acumulado a população é preferencial e desejável, ainda mais quando se observa que a evolução projetada na matriz elétrica indica que o sistema brasileiro se torna também restrito em potência, principalmente porque a redução da expansão por meio de empreendimentos hidrelétricos de grande porte vem se intensificando a cada ano devido a dificuldades crescentes em se viabilizar novos aproveitamentos e também pelo aumento da complexidade ambiental dos aproveitamentos remanescentes. A UHS é um rótulo que cumpre, portanto, importante papel na conformação dessa arquitetura, atendendo ao mesmo tempo os requisitos de potência, reserva energética, custo, energia limpa e despachável. Reforço ainda que o ONS também manifestou-se nos autos sobre a importância da usina, corroborando com o que foi apresentado pelo MME sobre o ponto de vista energético, além de destacar que a UHS Anroque se configura como um recurso adicional para o controle de tensão no sistema. Pelo exposto, acompanho a recomendação exarada pela SFG para que seja arquivado o termo de intimação 1071, de 2017, uma vez que a imposição da penalidade de caducidade revela-se desproporcional à conduta identificada, qual seja, atraso na execução das obras. Assim, a penalidade de caducidade, para qualquer atraso, não resguarda o interesse público, podendo trazer prejuízo à própria administração, pois a resolução do contrato em andamento com obras iniciadas e execuibilidade da conclusão final pode ensejar a não entrega do produto contratado. Por fim, ressalto que o encaminhamento trazido demonstra alinhamento com as últimas decisões desta agência, pois em análise de pleito similar, esta diretoria colegiada já posicionou-se favoravelmente ao arquivamento dos termos de intimação, em prol do interesse público, desde que demonstrada a retomada das obras e a execuibilidade de sua conclusão final. Quanto ao pedido da alteração do cronograma, um dos pleitos trazidos pela São Roque refere-se à adequação da outorga existente para refletir os novos marcos aprovados no leilão a menos 6 de 2019, conforme habilitação da empresa de pesquisa energética. A portaria 4742, de 2017, delegou ao titular da SCG, entre outras competências, a seguinte. Artigo 1º. Alterar o cronograma de implantação de empreendimentos de geração que se sagraram vencedores nos leilões regulados de comercialização de energia, a fim de compatibilizar a outorga à habilitação técnica. Nesse sentido, conforme o procedimento ordinário dessa agência, a Secretaria Executiva de Leilões encaminhou o Memorando 29 de 2020 para a SCG, após concluídas as fases de habilitação, adjudicação e aporte de garantia de fiel cumprimento, informando que a UHE São Roque havia sagrado-se vencedora do leilão 4 de 2019, o A-6 de 2019, para que, no âmbito das competências delegadas àquela unidade organizacional, procedesse com os ajustes pertinentes ao cronograma de implantação da usina, considerando o cronograma de implantação habilitado tecnicamente pela EPE quando da realização do referido leilão. Contudo, apesar da SCG deter a competência delegada para alterar o cronograma de implantação da UHE São Roque, a fim de compatibilizar a outorga à habilitação técnica, entendo, primeiro, inicialmente, destacar que eu entendo correta a decisão da unidade organizacional em não alterar o cronograma, uma vez que, para esse empreendimento, havia e há um termo de intimação expedido. Razão pela qual, essa decisão eu trago aqui por celeridade processual, já neste ato, avocar a decisão para que, de forma mais célere possível, e tendo em vista a proximidade com a data prevista para a operação comercial da usina, também sejam observados os ditames da resolução 666 de 2015, nos aspectos relacionados ao acesso do sistema de transmissão, os quais estão sendo tratados no âmbito do processo administrativo 48.500.006740, de 2011, próximo item da pauta que será deliberado. Contudo, importa, por relevante e necessário salientar, que a avaliação em pauta não se traduz, e esse é um ponto importante para trazermos aqui, senhores diretores, porque esse empreendimento, ele está com seis anos de atraso. E a decisão que nós aqui estamos tratando, ela não traz, ela não trata e nem reconhece como excludente de responsabilidade da usina. De forma que os atrasos verificados são integralmente, até uma análise definitiva da área, atribuíveis ao concessionário. Inclusive, todas as obrigações comerciais e contratuais, pretéritas e futuras, visto que o período de atraso é considerado, alcança seis anos aproximadamente, sendo necessário, portanto, que a empresa responda por seus atos e omissões junto ao poder público. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.0054.91 de 2012, voto por, primeiro, arquivar o termo de intimação 1071 de 2017, lavrado pela SFG, em desfavor da São Roque Energética SA, com a proposta de aplicação da pena de caducidade da concessão para implantação e exploração da UHE São Roque. 2. Aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa, que altera o cronograma de implantação da UHE São Roque, considerando o cronograma de implantação, habilitado tecnicamente pela EPE, quando do leilão 4 de 19, o A-6 de 2019. Aprovar a minuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão de geração 1 de 2012, da UHE São Roque, que visa formalizar a alteração do cronograma da usina. E, por último, determinar à SFG a instauração de processos de fiscalização para apuração das responsabilidades regulatórias e contratuais em decorrência do atraso na conclusão do projeto. Este é o voto. Em discussão? Bom, diretor André, eu queria fazer algumas observações aqui em relação a esse processo. Bom, aí vou aqui repetir, já que o representante da empresa, Guilherme Bajo, fez uma referência ao orgulho que nós sentimos algumas vezes de deliberar alguns processos aqui. Esse, claro, que é um dos processos que eu acompanhei desde o seu início, quando ainda como superintendente da área de concessões de geração. Eu quero fazer uma referência também aqui ao que o advogado Guilherme Bajo falou sobre São Roque. Eu entendi que ele estava a sugerir que nós nomeássemos São Roque como padroeiro das hidrelétricas, porque ele é padroeiro dos médicos, dos inválidos e dos cães. Eu acho que se era essa a intenção, eu não a cataria, por uma razão. São Roque, e eu também conheço um pouco da vida de São Roque, ele morreu em 1337, mas ele só foi canonizado em 1590, portanto, 260 anos depois da morte. e aqui eu acho que o nome é bem adequado para a usina, mas não para ser o padroeiro das hidrelétricas, porque olha, seis anos de demora para construir essa usina é muito tempo, é muito tempo. Nós sabemos as razões que levaram a esse atraso e isso não nos orgulha, isso não nos orgulha. Mas eu tenho, assim, uma satisfação em ver esse processo sendo discutido aqui e pronto pela posição do diretor relator, pronto para ser deliberado. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, especialmente quando a gente fala da mudança do cronograma. Vamos lá, eu estava aqui pedindo para a minha assessoria fazer uma investigação aqui sobre o caso e aí eu vou até perguntar para o superintendente Gentil, que está aqui na área de fiscalização da geração. Então, vamos lá, a gente tem aqui, pelo que consta do sistema de acompanhamento da SFG, essa usina não está pronta. E aqui existem alguns elementos que me chamam a atenção, acho que o diretor Sandoval até colocou alguns deles. Montagem eletromecânica das unidades geradoras, ela está com 77% de avanço, portanto, faltam 23%, ela não está pronta. Eu estou aqui repetindo aquilo que me passaram, pode ser aí se o superintendente Gentil quiser fazer algum ajuste nesses dados. A implantação do sistema de transmissão de interesse restrito, 91% de avanço. A época do TI, a gente tinha 80%, 79% que foi citado pelo Guilherme Barro, é mais ou menos isso que eu lembro. Não tem, ainda tem o problema de montagem e centragem do rotor da turbina da unidade geradora 2. isso. Então, estou aqui pegando alguns pontos, porque me parece que a usina não está efetivamente pronta para operar. Então, acho que a mudança do cronograma me parece um tanto quanto talvez, conhecendo a história desse empreendimento, talvez seja um tanto quanto precipitado, mas eu queria ouvir eventualmente o diretor Sandoval e o superintendente da fiscalização para que talvez até atualize esses números para que a gente tenha a certeza do que estamos deliberando. Doutor Gentil, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Nós estamos acompanhando a retomada das obras, tivemos lá no final do ano passado, de fato as obras foram retomadas em todas as frentes. Essa informação possivelmente é do rapel de março que se refere até 28 de fevereiro, então deve ter algum delay. A informação que nós temos acompanhado nos últimos dias é que tem alguma questão ainda sendo feita, tanto do ponto de vista ali do G2, o G3, esse sistema de transmissão de treze restrito, não está 100%, mas está caminhando muito bem. Tem a questão do enchimento do reservatório, justamente por causa do período seco, ou seja, existe lá uma certa dificuldade em você encher o reservatório, sabendo da necessidade nas usinas de Jusante ali no sul, mas a previsão nossa é que a usina entre em operação a partir aí de julho, junho, julho, já começa a ter umas unidades em operação, se eu não me engano, na nossa previsão, a última é em dezembro ou janeiro do próximo ano. Não há nada hoje que indique que essas usinas não entrem em operação até o final do ano por completo, ou seja, ela deve entrar sim até o final do ano, as obras estão andando, estão adiantadas, por mais que tenha algumas questões ainda serem feitas, o que é comum para esse final de obra. Deixa eu também tentar contribuir, na realidade, o disposto do próprio leilão que foi realizado, ele previa e prevê que os cronogramas, a possibilidade de adequação do cronograma com a entrega do leilão. Nós precisamos de uma data para o cronograma para poder o ANS fazer os estudos para afirmar o custe, que é o assunto que a gente trata no processo posterior. Então, aqui, nós temos dois caminhos. Nós podemos, eventualmente, se não houver conforto da diretoria, decidirmos apenas pelos itens, com exceção deste último, aí teríamos que passar para a própria unidade técnica fazer a adequação do cronograma. Eu vou fazer uma sugestão aqui do Dr. Sandoval, que, assim, quando a gente observa aqui a cronologia do que se está decidindo, veja bem, primeiro a gente está diante de um arquivamento de um TI. Até aí, eu não tenho nada a observar, até porque eu já utilizei o argumento do Dr. Gentil em processos de minha autoria, onde ela perde sentido quando a gente observa que a gente já avançou aí de 70%, 80%. Agora, partindo aí para os itens 2, 3 e 4, na minha visão, a gente está dando um passo que, na verdade, por entendimento de formalidade, nós não poderíamos dar agora. Quando a gente fala que o leilão A-6 de 2019 tem rito próprio no sentido de adequações de cronograma, a gente está falando de situações e de usinas que a gente vai ter o início de construção, não de usinas remanescentes de descontratação por sistema de MCSDs, em que a gente tem seis anos de atraso. Então, veja bem, se a gente fala que a gente vai remeter análise de excludentes para outro processo, quer dizer que eu vou assinar um contrato alterando o cronograma que reflete em prazo de outorga e se eu, porventura, negar as excludentes, eu tenho que, de novo, fazer uma alteração contratual para retirar aquilo que eu acabei de dar, o que, para mim, não faz sentido. Eu acho que aqui a gente estaria antecipando uma situação que tem um rito próprio. E, veja bem, eu falo para não prejudicar o processo, a gente está em cima de um empreendimento muito grande, de um empreendimento que teve dificuldade relacionada a dinheiro, teve relacionado à questão de financiabilidade. Veja bem, quando a gente fala em avocar um processo, se essa competência não fosse delegada, ela seria sorteada. Então, isso, por si só, é uma formalidade que a gente já fica prejudicada. Então, de certa forma, são essas reflexões que eu trago. Aí, eu não sei se o senhor já iria, já no sentido de conformar o que realmente se pede, que é o arquivamento do termo de intimação, e deixar para o rito próprio a questão. Por quê? Porque essa questão de alteração de cronograma para efeito de custe, em que pese o regulamento versar sobre usinas que vão entrar no A-6, não é o caso da São Roque. Se utilizar desse argumento para suplantar seis anos, não é adequado. A gente está falando de uma usina com uma capacidade até razoável. Mas, assim, eu aqui não vou ter nenhum caso concreto aqui para me lembrar, mas, de repente, a própria Secretaria Executiva de Leilões ou a própria SCG poderia contribuir aqui no sentido de que o que nós estamos falando, pelo que eu estou dependendo da sua fala, seria o seguinte, o rito ordinário para adequação de cronograma se aplicaria somente para usinas que não iniciaram a sua construção. a gente está falando de três, quatro anos. Não, eu sei, mas, esse ponto, eu não tenho certeza se assim está disciplinado da norma. Eu entendi a colocação, mas eu não sei se isso, se tem alguma vedação para isso. Entendeu? Não, mas não é vedação, é o que eu digo, é adequação, essa usina está em atraso. Essa usina, o MCSD não é excludente. O próprio MCSD por si só não é uma excludente de responsabilidade pelo atraso do cronograma da usina. Se assim nós pensarmos, nós vamos partir do princípio que o MCSD é uma excludente total, sem análise por parte da agência e nós estaríamos partindo do zero com essa usina devolvendo a outorga. E lembrando, lembrando que é muito bom a gente lembrar, não se trata de uma PCH, se trata de uma usina que tem reversibilidade ao final para o consumidor. esse é o ponto que a gente tem que colocar na mesa. Olhar simplesmente a importância do projeto, ela é muito importante. Essa usina é muito importante para o país. Vamos pensar que a gente tivesse São Roque ano passado. Eram 100 megas a mais em média no sistema. Realmente. Agora não. Essa usina ano passado e olhar sobre esse príncipe de uma janela de oportunidade não é muito adequado. O consumidor, há seis anos atrás, ele fez um pacto e que ele já foi engolido em seis, está esperando 24. Então, eu estou falando, não quero dizer que a São Roque tem direito ou não tem. Não estou andando nessa seara e não estou trilhando esse caminho. Eu só digo que cada qual tem o seu rito próprio. E esse é um processo extremamente atípico. Esse não é um processo by the book de uma usina que lá está com o seu DRS partindo para a outorga e que vai participar de um leilão. Não é. Não é algo tão simples assim. É algo que exige uma reflexão sobre o ponto de vista até da formalidade que a gente está aplicando nesse processo. É louvável a gente já resolver o problema? É. É louvável se... Eu falo, doutor Baggio, aqui nas nossas falas e falei anteriormente de retirada de garantia de fiel cumprimento. Quando a gente não tem ninguém do outro lado, doutor André, não tem lógica de eu criar custos para o empreendedor. Não há lógica nenhuma de eu criar custos e encarecer o sistema. Não tem lógica. Agora, aqui a gente tem dois lados. Aqui a gente não só tem um lado. E tem uma questão ainda de processos que ainda estão ainda carecendo de análise. sobretudo, essa questão dos seis anos. Que, a meu ver, quando a gente parte para uma minuta de termo, a gente já aprova um cronograma, a gente vai estar podendo, talvez, não quero aqui fazer juízo de valor. Então, o senhor defende que o cronograma e eventual termo aditivo só seja firmado após uma análise concreta e completa de fiscalização para poder alterar o cronograma. É o caminho que a gente sempre teve aqui na casa. A gente devolve prazo quando a gente faz as análises de excludência. Mas nós não estamos devolvendo prazo. Aqui, automaticamente, quando você altera o cronograma, você devolve prazo. Não. Sem reconhecer excludente, não. Por que que a gente... Claro, se a gente alterar aqui, na tabela, que o cronograma é a partir de 10 do 5 de 22 para a primeira UG, como é que a gente vai contar para o efeito de autógrafo? Então, na sua avaliação, eu estou automaticamente estendendo a autógrafa? Exatamente. Em absoluto. Não houve o reconhecimento desse prudente responsabilidade. Para que que serve a alteração de cronograma? Se o senhor me permite, só uma observação, diretor Efraim. Essa razão de eu ter feito a minha observação inicial, de que eu acho que talvez seja por conta da obra não estar concluída, me parece, e considerando o histórico desse empreendimento, me parece que não é muito conveniente que a gente zere, vamos chamar assim, o cronograma, porque eu até acho que não muda a autógrafa, concordo com o que o diretor Sandoval está colocando, mas muda sim a possibilidade de análise, porque nós estamos com um cronograma novo, um cronograma que vai começar a contar a partir daqui. A minha preocupação é que se ela não concluir a obra, como eu até admito que a fiscalização da geração tem muito mais propriedade para falar sobre isso, porque está acompanhando o empreendimento, ele está assegurando aqui que está num ritmo bastante bom, mas nós já tínhamos um ritmo bastante bom há seis anos, sete anos atrás, oito anos atrás, que a obra estava com seu 80% pronta, então ela andou bem, mas aí teve uma série de problemas e não concluiu a obra, estamos esperando há seis anos por esse empreendimento. Então, a minha preocupação é zeramos o cronograma, a vida começa a partir dali para essa usina. E se ela não concluir por alguma razão ter um problema qualquer e não concluir? Emite um novo TI. Emite um novo TI, mas com uma dificuldade da não conclusão. Mas com uma dificuldade porque o cronograma está zerado, essa é a minha preocupação. Talvez seja melhor manter o cronograma anterior, arquiva-se o TI, mas mantém o cronograma. A dificuldade, aí vocês devem lembrar do processo anterior. Se nós mantivermos o cronograma anterior, significa que para assinar o custe, a empresa terá que pagar todos os encargos desde o momento onde ela firmou o custe até agora. Mas aí, doutor Sandoval, é muito mais simples a gente pensar em flexibilização com relação ao custe, em relação a esse novo leilão que ela participou, do que a gente pensar no cronograma todo envolvendo prazos que a gente não analisou. Por qual motivação nós flexibilizaríamos? Aí é uma construção porque participou de um novo leilão. Não, não existe isso na regulação. Então, a gente vai ter que analisar aquele processo anterior. Não há como suplantar uma análise pelo argumento do cronograma. É o que o doutor Ovo está colocando. e talvez eu tenha me colocado de forma para para pensar. Amanhã nós vamos fazer a questão de análise de prazo de outorga. Eu tenho um cronograma zerado com vida nova. Influi no julgamento? Mas, bem, depende. Depende porque, na realidade, toda essa história que nós estamos vivendo aqui, ela não se esquece. O fato de se condicionar um novo cronograma, primeiro, de novo, de repente, as assessorias, a Secretaria de Leilões não chegou aqui ainda e nem o doutor Renato está ali, poderia esclarecer da SCG se existe alguma... Desculpa, Cabral, desculpa, desculpa. Então, a nossa dúvida aqui, doutor Cabral, é o seguinte, o doutor Efraim colocou que a previsão de adequação do cronograma para usinas decorrente de leilão só ocorre no caso de novas usinas e que usinas que já existentes não teriam esse direito. Então, antes de até evoluirmos nessa discussão, eu tenho essa dúvida para poder esclarecer se há, de fato, essa previsão. Só para a gente ajustar. Não é uma questão de uma usina que está entrando em uma energia já existente e vai fazer uma adequação de uma máquina ou outra. A gente vem de uma usina que descontratou em MCSD, que ainda tem um cronograma a ser cumprido porque por isso existe um TI e que tem análise excludente a ser feita tendo em vista que a gente está arquivando o TI e está seguindo com ela com vida longa. Então, não é só o fato de dizer não se aplica, tem esses contornos que elas precisam ser analisadas. Então, por isso que eu digo, talvez, 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 penso que há um processo de curso a ser analisado de flexibilização, não sei, as nossas áreas aí podem auxiliar e aí a gente pensar sim e talvez também observar o que vai acontecer com o cronograma anterior porque não é só arquivão TI. A gente já fez isso aqui várias vezes. Já arquivei TI, apliquei penalidade. Arquivei TI, não apliquei penalidade. Na realidade, quando a gente depende muito de como é que a história ocorreu. Historicamente aqui, o que acontece? Quando a infração é tão gravosa que já se decide direto para aplicação de um termo de intimação. Aconteceu no caso da Renova e o caso aqui. As áreas de fiscalização entenderam se a situação é tão grave que eu não vou nem fazer TN. Eu já vou direto para o TI. Mas a gente nunca pode esquecer que aqui, quando eu digo arquivar o TN por interesse público fartamente comprovado, mas não esquecendo que a empresa ela não foi reconhecida excludente e que a fiscalização tem que apurar as razões pelas quais ela não cumpriu o cronograma. Essa questão da adequação do cronograma, eu confesso que não tenho esse conhecimento, se é possível ou não fazer. Eu acho que esse ponto ele é central nessa discussão. E, feito essas considerações, eu vou retirar o processo da pauta, diretor André, diretor Elvi, para trazer esses pontos à luz na próxima reunião pública. Já antecipo que será inscrito na próxima reunião pública. Ok, portanto, o processo retirado de pauta pelo relator. Vamos ao item seguinte. Próximo item na pauta. Item 5. Processo 48.500.006740.0011-14. Diretor relatou assunto pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Roque Energética S.A. em face do despacho número 682.001-2020 que indeferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à postergação do pagamento da totalidade dos encargos do contrato de uso do sistema de transmissão custe número 15 de 2016 referentes ao ciclo tarifário 2016-2017 para após a entrada da operação comercial da usina hidrelétrica UHS São Roque e deu outras providências diretor relator originário Júlio César Rezende Ferraz diretor relator com voto vista Sandoval de Araújo Feitosa Neto gostaria de informar que há um pedido do advogado doutor Bajo para que seja considerado o voto doutor Elvio porque ele substitui o diretor Júlio com a alegação principalmente de que a São Roque está para entrar em operação que isso não era um fato viável na época do diretor Júlio e também que o diretor com voto vista fez uma série de pedidos de novas informações que foram agregadas ao processo e que dariam então assim um outro caráter a esta resolução agora essa deliberação então coloco os senhores informo também que a procuradoria foi informada desse assunto para fornecer melhores condições para os senhores deliberarem sobre isso É uma boa questão essa trazida pelo secretário-geral questiono aqui a procuradoria se teve a oportunidade de analisar essa situação previamente Senhor diretor-geral se puderem delegar o microfone porque se não fica minha voz retornando Obrigado obrigado Cássio Sim analisei previamente a questão que foi trazida pelo secretário-geral e o que o artigo 18 da norma o que o artigo 28 da norma de organização número 18 é que cabe a diretoria decidir se há algum fato novo ou prova nova trazida ao processo e me parece que eu vou dar minha humilde opinião à diretoria soberana para tomar essa decisão me parece que entre o voto do então diretor Júlio e os dias de hoje foram juntados ao processo notas técnicas pareceres e houve um decurso de prazo longo que podem alterar a percepção dos fatos então a minha sugestão seria que a diretoria deliberasse pela desconsideração do voto do diretor Júlio e que o diretor Elvio pudesse votar obrigado procurador só colocar aqui então posso depender de que quando então o diretor substituto Júlio proferiu seu voto havia um cenário de implantação da usina e hoje a usina está praticamente toda implantada ou seja muda completamente o contexto dos fatos eu tenho aqui só uma consideração quer dizer vou até dizer aqui que eu não não contratei o advogado baixo para me defender não até porque eu não faço nenhuma questão de votar aqui mas claro que votaria sem problema mas me parece que a interpretação é de que eu substituí o diretor Júlio eu não substituí o diretor Júlio a rigor poderia até eu dizer que ele que me substituiu porque ele está ele por força da lei ele atuou aqui legitimamente como diretor em substituição a vaga que estava que estava que não estava sendo ocupada que depois eu fui efetivado depois de sabatina em nomeação mas eu não substituí o diretor Júlio nem substituí porque poderia em outras situações ter substituir o diretor limpe por exemplo o diretor cristiano em algum voto que ele tenha proferido então não me parece cabível aqui eu falar em nome do diretor Júlio então essa é a minha percepção mas claro que me submeto ao que o colegiado entender melhor eu acho que esse é um ponto é um vacátio aí né acho que o ponto principal é que a rigor a rigor a gente em todo mundo votando nós teríamos seis votos porque tem um voto existente é isso que eu ia falar não dá pra tirar um voto dos autos eu acho que a gente tem um problema aqui eu vou trazer um precedente principalmente ficar três a três quem vai votar eu estaria alterando uma posição do diretor Júlio que assim o fez legítimamente lembra que nós nós tivemos uma discussão muito parecida no processo da divisa sim lembra naquele ponto lá o doutor Elvio votou naquilo que o doutor cristiano não votou aquilo que o doutor cristiano votou se manteve isso eu lembro disso eu lembro disso na época é verdade então assim o doutor sandoval traz é um negócio importante seis votos não podem ter o ponto aqui diferente da divisa é que na divisa surgiu um tema novo que não havia voto do diretor anterior agora não o tema é o mesmo pois é mas a pergunta é o contexto olha só eu posso estar errado aqui no que eu estou lendo mas vamos lá pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Roque em face do despacho 182 quem deferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas a o que se pretende é postergar o pagamento da totalidade dos encargos do contrato de uso de sistema de transmissão custos referente ao ciclo 16 e 17 para após entrada em operação comercial da usina São Roque que deu outras providências ou seja não se pretende pagar o ciclo de 16 e 17 né e pagar mais tarde dizendo após a entrada em operação comercial o que deve acontecer por volta de final do ano talvez a entrada em operação comercial pronto então acho que o objeto não mudou em nada independente do que aconteceu e o diretor já votou e não tem nada de novo o fato de dizer eu adiantei ou não adiantei a própria empresa pede para depois da minha entrada em operação comercial então o pedido está na mesa igualzinho então seguimos com o diretor Elvio não participando da deliberação mas eu vou voto do diretor Júlio Acostado o senhor me permite fazer uma coisa doutor André e uma coisa que eu acho que nesse caso é quase como impedimento sabe eu sempre acompanho o diretor que está na causa se ele decidir para votar eu acompanho o entendimento dele a minha preocupação não tenho nenhum problema em votar porque conheço bem o processo mas a minha preocupação é inclusive de nulidade do processo porque lá na frente mas pode ter a alegação de que alguém votou indevidamente eu acho que não é imprudente o voto do doutor Júlio ele nega e determina que a SRT instrua processo específico para avaliação e emissão de decisão sobre o projeto referente a rescisão unilateral do contrato de custos se o voto de vistas por hipótese venha diferente do que ele votou ele poderia alterar o voto dele mas não eu eu não posso alterar o voto do diretor Júlio também concordo também concordo e acho que é uma discussão que ela vai acabar tendo que ser regulada de alguma forma porque é uma realidade que se impõe tem uma legislação que trata disso mas então ficamos dessa forma né o doutor Elvio concorda perfeito então sigo aqui né perfeito bem por ocasião da 26ª reunião pública ordinária dessa diretoria que fora realizada em 21 de julho de 2020 usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização 18 com a revisão aprovada pela resolução 698 de 2015 solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar as questões relacionadas ao pedido de reconsideração interposto pela São Roque Energética em face do despacho 682 de 2020 considerando os riscos associados à inviabilidade do empreendimento em função da incapacidade de pagamento de diversas dívidas de caráter regulatório frente a essa agência em 15 de outubro de 2020 foi realizada a primeira reunião com a interessada oportunidade em que foi reforçado pelo agente a necessidade de nova análise por parte da diretoria com o objetivo de reavaliar o requerimento para o parcelamento da dívida dos encargos de uso do sistema de transmissão EUS dependentes somente após a entrada em operação comercial da UHE São Roque e também da penalidade prevista na resolução normativa 666 de 2015 associada à rescisão do custe 15 de 2016 em 26 de outubro de 2020 a São Roque protocolou a carta 58 com os argumentos trazidos na supracitada reunião em 28 de maio de 2021 mediante o ofício 354 a SFG solicitou comprovação sobre a retomada das obras da usina em 9 de setembro mediante de 21 mediante carta sem número a São Roque atualizou o estágio de implantação das obras além de apontar questões regulatórias pendentes de resolução no âmbito desta agência quais sejam formalização do cronograma aprovado no âmbito do leilão a menos 6 já conversamos fartamente no processo anterior permanência do termo de intimação que recomenda a aplicação da pena de caducidade à concessionária e a necessidade de uma solução definitiva acerca das questões pendentes associadas ao uso do sistema de transmissão pela HE São Roque em 18 de outubro de 21 foi realizado nova reunião com a recorrente em 7 de dezembro de 21 encaminhei diversos expedientes já citados no processo anterior ao MME ao BNDES a SRT procuradoria federal e procuradoria federal em 20 de dezembro de 21 a INES encaminhou resposta como também o MME também já citado em 18 de janeiro a São Roque emitiu nova comunicação para a agência em 7 de fevereiro de 22 a SRT manifestou-se por meio do memorando 20 em resposta aos questionamentos formulados por essa diretoria em 10 de fevereiro de 22 o BNDES encaminhou a carta também em atenção aos expedientes já emitidos solicitados por essa relatoria como também a procuradoria federal manifestou-se lavrando emitindo o parecer 8 de 22 em resposta ao memorando 307 em 17 de fevereiro de 22 foi realizada nova reunião com a São Roque a pedido da recorrente este é o relatório procuradoria senhoras diretores eu faço referência a manifestação que fiz no processo anterior o parecer mencionado é o mesmo e trata consequentemente do mesmo tema bem o presente processo consiste fundamentalmente na apreciação do pedido de reconsideração pela São Roque Energética em face do despacho 682 quem deferiu o pedido de postergação do pagamento da totalidade dos encargos devidos referentes ao contrato de uso do sistema de transmissão 15 de 2016 para somente pagar estes encargos após a entrada em operação da usina e também da análise do processo de rescisão do curso de 15 e 16 e penalidades aplicáveis bem há um farto histórico aqui já trazido no voto anterior me permitam passar direto para a discussão de mérito que encontra-se exatamente aqui a partir do item 29 do voto da breve contextualização fática acerca do curso de 15 e 16 em março de 2016 foi celebrado o curso de 15 de 2016 com a central geradora São Roque Energética S.A. com início de pagamentos a partir de junho de 2016 em junho de 2016 após incorporação do gerador ao processo de apuração mensal dos serviços e encargos do ANS a São Roque solicitou ao ONS o adiamento da cobrança das obrigações previstas no custe bem como a não aplicação das penalidades decorrentes da não apresentação das garantias Ainda em junho de 2016 o ANS informou a São Roque da impossibilidade de atender ao pleito dado que a postergação dessa cobrança configuraria em infração a regulamentação vigente e em agosto de 2016 mediante o despacho 2207 a ANEL negou o pedido para postergar o custe pleito original apenas para lembrar nós discutimos alguns processos aqui já referentes a postergação do custe e nesse caso aqui não poderia ter sido postergado porque já estava iniciado o processo de apuração exatamente a mesma discussão que tivemos em processos anteriores este caso com um agravante que não havia nenhuma discussão à época relacionada a excludente de responsabilidade como aparentemente não há até hoje em novembro de 2016 diante da inadimplência constatada da São Roque a empresa não pagou os encargos desde junho de 2016 e em novembro o NS decidiu notificar a empresa sobre a suspensão do custe e a possível rescisão caso a inadimplência não fosse sanada em dezembro de 2016 a despeito das cobranças efetuadas face ao não cumprimento das obrigações contratuais e o não pagamento dos encargos devidos o NS notificou a São Roque comunicando que procederia com a suspensão do custe pelo prazo de 30 pelo prazo de 30 dias e que após o decurso deste prazo proceder-se ia com a rescisão do custe conforme disposto nos artigos nos parágrafos sexto e sétimo do artigo quinto da resolução normativa 666 de 2015 apenas fazer aqui um adendo a afirmação do doutor Baggio com relação a rescisão do custe o NS tem competência legal para fazê-lo e essa rescisão ela não precisa ser autorizada pela ANEL a ANEL pode sim eventualmente rever pelo seu poder regulamentador mas somente deve fazê-lo caso seja constatada ilegalidade ou há razões que levem a nulidade do ato do NS o que não foi verificado até o momento em janeiro de 2017 em resposta a notificação a São Roque encaminhou duas correspondências ao NS que em síntese solicitava a não utilização da prerrogativa do operador para a rescisão do custe considerando a existência de requerimento administrativo apresentado a ANEL e em fevereiro de 2017 o NS solicitou manifestação formal da ANEL quanto ao atendimento do pleito da geradora ratificando que a suspensão do custe seria mantida até que fosse recebida a orientação desta agência que aqui fazia apenas uma complementação no momento dessa discussão eu era superintendente da SRT naquela ocasião eu inclusive na época me manifestei até contrário ao encaminhamento que foi no final majoritário no sentido de que se cada ação do NS tiver que ser solicitado antes para a ANEL dizer se pode fazer ou não nós temos que triplicar a quantidade de servidores da ANEL e mudar radicalmente as competências de parte a parte porque a competência legal de administração do sistema de transmissão e geração da rede básica ela está prevista em lei do operador nacional do sistema elétrico então é um ponto que nós temos que evoluir muito diretor André nessa governança porque tem chegado diversas situações colocando que a ANEL tem que decidir primeiro para que o NS decida isso não é possível primeiro legalmente nem fisicamente imaginem se nós formos discutir uma PVI aqui para que seja aplicada a PVI na concessionária de transmissão então mas nesse caso até pelo seu ineditismo foi o primeiro caso que tinha sido apresentado a ANEL razão pela qual entendo que a ANEL tomou essa decisão à época em março de 17 foi publicado o despacho 628 que confirmou o indeferimento do pleito original da São Roque referente a sua prorrogação e naquela oportunidade em março de 17 a ANEL decidiu pela suspensão do custe até que fosse definido definitivamente decidido o pleito subsidiário qual seja a pós-tergação do pagamento dos eustes para após a entrada em operação pela ANEL em março de 20 a diretoria da ANEL em primeira instância decidiu por meio do despacho 682 negar provimento ao pleito subsidiário pós-tergação dos eustes após a entrada em operação e declarar o fim da suspensão do custe momento em que determinou a cobrança dos encargos e a rescisão do custe caso a inadimplência continuasse apenas manter essas datas aqui em mente que em março de 17 a ANEL suspendeu o custe e em março de 20 a ANEL decidiu que não poderia ser prorrogado os pagamentos não seria prorrogado o custe e também a partir daquele momento deveriam ser cobrados os encargos e rescisão do custe caso a inadimplência continuasse no período de março a 17 a março de 20 o pagamento de todos os encargos devidos pela empresa foram suspensos isso inclusive constou de consulta minha a procuradoria federal no sentido de neste período que foi suspenso o custe deveria a empresa pagar esses encargos o entendimento da procuradoria foi que como o custe foi suspenso ela não deveria pagar então no momento daquele no momento aqueles encargos foram pagos pelos demais usuários da rede básica em abril de 20 a ação roque obteve decisão judicial liminar no âmbito do processo judicial em referência suspendendo a exigibilidade da cobrança dos seus eustes até a entrada em operação da unidade geradora ou o julgamento do mérito do processo em questão o que ocorresse primeiro o ANS retirou novamente o gerador do ANSI da apuração mensal dos serviços de encargos mas efetuou a cobrança referente ao mês de março de 20 apenas lembrar em junho de 16 a empresa em junho de 16 a empresa entrou na apuração do ANSI depois ela parou de pagar o ANS suspendeu os pagamentos até a decisão final da ANEL que ocorreu em março de 17 de março de 17 a março de 20 ela ficou suspenso a cobrança dos encargos entretanto no mês de março ele voltou para o ANSI ou seja há também a inadimplência do mês de março de 20 como também de junho de 16 a novembro de 16 eu pego depois com mais precisão essas datas em junho de 20 a SRT questionou a procuradoria federal a respeito da legalidade da rescisão do curso de 15 de 16 afetuada pelo ONS de forma unilateral e em agosto de 20 a procuradoria federal mediante a nota 33 entendeu que não houve ilegalidade na rescisão do curso diante desse contexto fático observa-se que a São Roque possui atualmente dívida com relação aos Eustes referente exatamente aos meses de junho a novembro de 16 e do mês de março de 20 correspondente ao período de participação na apuração mensal de serviços e encargos conforme manifestação do ONS juntada aos autos essa dívida remonta o valor histórico de 4 milhões de reais o que atualizado para a data de 8 de dezembro de 21 nós estaremos falando aqui de 11 milhões 225 reais junto a 224 credores dentre eles transmissoras e o operador nacional do sistema elétrico adicionalmente em função da rescisão do curso de 15 e 16 está prevista a aplicação da penalidade a título de encargos rescisórios descrita no parágrafo 6º do artigo 5º da resolução 66 de 2015 de pagamento dos encargos referentes aos 3 anos com subsequentes a data da rescisão do curso a esse respeito o ONS informou que aguarda decisão judicial final de forma a proceder com a contabilização e emissão dos avisos de créditos complementares visando a cobrança dos encargos rescisórios previstos na regulamentação utilizando-se os parâmetros vigentes em março de 20 último mês de participação do gerador no ANSI o ONS informou que o valor total calculado dos encargos seria da ordem de 32 milhões em valores históricos bem eu trago aqui uma síntese do voto do diretor Júlio César para pontuar aqui nos pontos em que acompanho e eventual e também nos que discordo o voto condutor do diretor relatou encaminhou decisão no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela São Roque Energética em face do despacho 682 determinar que a SRT instrua processo específico para avaliação e emissão de decisão sobre o pleito referente à rescisão unilateral do custe 1516 apresentado na carta CE4520 quanto ao item 1 o eminente relator entendeu em suma que a postergação do pagamento e parcelamento da totalidade dos encargos devido do custe 1516 para após a entrada em operação comercial da UHS São Roque significaria na prática que os demais acessantes da rede básica suportariam tais encargos financiando os pagamentos futuros da São Roque até o início da operação da usina momento em que iniciaria os pagamentos situação essa não prevista na regulamentação o que tange ao item 2 o entendimento trazido pelo relator foi que o pleito do agente para revisar a decisão do INS de rescindir unilateralmente o custe por descumprimento da obrigação de aposta de garantias financeiras trata de questão que excederia o objeto do despacho 182 além de ser intempestiva do ponto de vista da peça recursal e análise e nesse sentido determinou que a SRT instruísse processo específico para avaliação e emissão de decisão sobre o pleito referente à decisão unilateral do custe 15 de 16 bem antes de passar aqui para a leitura do encaminhamento do voto vista eu trago um ponto trazido aqui pela minha relatoria e convém compartilhar aqui com os demais diretores o ponto específico do voto vista do voto condutor do diretor Júlio refere-se ao recurso contra o despacho 682 que trata especificamente do pagamento do parcelamento das dívidas e pagamento após entrada em operação comercial o segundo item há uma determinação para instrução de processo específico esse aqui traz um ponto muito parecido com a discussão do pleito anterior sendo assim eu também vou retirar esse processo da pauta e trago na próxima reunião então é isso senhor diretor geral processo também retirado de pauta próximo item item 10 processo 48.500 000 400 barra 2022 22 traço 24 assunto requerimento administrativo interposto pela transporte energia SA com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 3 de 2012 em atendimento ao item 2.13 do termo de compromisso arbitral formado entre a anel e a requerente diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que há um pedido de sustentação oral para este item estou esperando girar aqui apareceu aqui estava esperando quando atualiza ali abriu aqui para mim se não apareceu a doutora Andréa Schmidt de chanchere é a responsável senhores diretores tratos de análise de pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 003 em atendimento ao item 2.1.3 do termo de compromisso arbitral firmado entre anel e transnorte energia SA o processo de reequilíbrio foi densamente instruído e relatado conforme consta da documentação dos autos por esse motivo dispenso o resgate do repetido relatório para consignar a seguir os fatos advindos após a data de 10 de setembro de 2019 em que a diretoria colegiada decidiu por deliberar em favor da transnorte energia a possibilidade do reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 003 de 2012 o colegiado analisou o reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 3 na 33ª RPO de 19 e decidiu pelo despacho 25-02-19 também e nele constou autorizar a celebração do termo aditivo do contrato de concessão 003 que deverá constar reequilíbrio econômico financeiro e valor associado ao compensador estático de reativo C da SE Boa Vista parte integrante do escopo do edital totalizando uma RAPE de 275 milhões aproximadamente atualizados até 31 de outubro de 19 também recompor o prazo de implantação do objeto para 36 meses a ser contados a partir da assinatura do termo aditivo contratual convocar a contratada para até 13 de outubro de 19 assinar o termo aditivo em 26 de setembro de 19 até em protocolo pedido de reconsideração em faça o despacho 25-02-19 requerendo que seja definida rápido reequilíbrio considerando a necessidade de repasse tarifário para os custos extraordinários devidamente comprovados e suspensão do prazo para assinatura do termo aditivo ao contrato 003 em 23 de outubro de 19 até em apresentou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração do despacho anel 2502-2019 por meio do despacho 29-51 de 29 de outubro de 19 o diretor geral decidiu conhecer do pedido de efeito suspensivo apresentado pela TEN no pedido de reconsideração e dar-lhe parcial provimento suspendendo até a assinatura do termo aditivo em 15 de outubro de 20 por meio do ofício 270 o diretor relatou sorteado para tratar do pedido de reconsideração protocolada então o diretor sandoval de araújo feitoso a neto solicitou manifestação da TEN apresentando informações atualizadas sobre as tratativas envidadas pela transmissora e ibama funai tratando-se de li em 29 de outubro de 20 por meio da carta CETNE11 apresentou as informações solicitadas no ofício 270 em 25 de março de 21 por meio da carta TENIA15 apresentou a ANEL a solução alternativa de controvérsia com submissão a arbitragem que conforme o ofício número 106 do ministério de minas e energia da SE representava o consenso das demais instituições envolvidas e a TENIA o pedido de reconsideração com o pedido de vida cautelar interposto pela TENIA em faça disposto no despacho 2502 de 19 foi deliberado pela diretora e colegiada na 14ª RPO D21 ficando decidido nos termos do despacho 1177 de 21 onde ficou consignado conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela TENIA mantendo-se em parte o teor do despacho da ANEL 2502 especialmente para os fins de autorizar a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão número 3 que deverá constar o reequilíbrio econômico-financeiro e o valor associado ao compensador estático de reativo CER da subestação S.E. Boa Vista parte integrante do escopo do edital totalizando uma RAP na ordem de 329 milhões atualizado a junho de 21 recompor o prazo de implantação do objeto para 36 meses a ser contado a partir da assinatura do termo aditivo contratual e ainda convocar a TENIA para até 30 de junho de 21 assinar o respectivo aditivo contratual por meio do ofício 124 a diretoria da ANEL a diretora relatora sorteada para tratar da proposta alternativa de solução de controvérsia apresentada pela ANEL diretora Elisa Barso solicitou manifestação da Secretaria de Energia do Ministério tanto em relação aos aspectos que transcendem a análise técnica da matéria quanto a vantajosidade técnica e jurídica de se manter um vínculo contratual com a TENIA com remissão da discussão do reequilíbrio à arbitragem em detrimento às demais alternativas como seria o caso por exemplo da relicitação do empreendimento em 1º de julho de 21 por meio do ofício número 260 foi respondido e encaminhado o parecer número 224 de 2021 da Conjur e a nota técnica número 1 da Secretaria de Energia nos quais são prestados esclarecimento quanto acima mencionado a proposta de solução arbitral da controvérsia apresentada foi analisada pelo colegiado na 33ª RPO de 21 e na 9ª RPO na 9ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria do dia 10 de setembro de 21 como resultado foi emitido o despacho 2812 de 10 de setembro de 21 por meio do qual a Diretoria decidiu que autorizar a celebração do termo de compromisso arbitral a ser firmado entre a ANE e a TENIA com a interveniência da União Federal do IBAMA e da FUNAI para que o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 3 seja submetido ao juiz arbitral conforme a autorização do advogado geral da União e do MME convocar a TENIA em até 30 dias a assinar o termo de compromisso arbitral e o respectivo termo aditivo ao contrato de concessão número 3 de 2012 contendo cláusula compromissória de arbitragem e arquivar o processo punitivo 48.548.76 de 2018 em decorrência de assinatura de termo de compromisso arbitral e do termo de aditivo do contrato de concessão número 3 de 2012 por meio do memorando 26 a GDG assessoria do diretor geral solicitou esclarecimento com relação a data base da RAP a ser considerada no termo aditivo na mesma data a SCT respondeu sugerindo considerar março de 2021 em 17 de setembro de 2021 foi celebrado entre a União por intermédio da ANEL e a TENIA o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 3 e em 21 de setembro de 2021 foi firmado entre a ANEL e a TENIA com intervenência dos órgãos o termo de compromisso arbitral autorizado pelo despacho 2812 de 2021 cabe dizer que o termo de compromisso não alterou as condições do contrato incluindo sua matriz de risco e o momento de início de recebimento da RAP e não eximiu a empresa de adoção das medidas inerentes ao contrato independente da conclusão do procedimento arbitral inclusive o início da obra que deveria ocorrer imediatamente após a emissão da LI o que segundo consta pelo SCT ainda não ocorreu o IBAMA emitiu a licença de instalação 1428 de setembro de 21 e em 26 de novembro de 21 a TENIA apresentou novo pedido de reequilíbrio em atendimento ao item 2.1.3 do termo de compromisso arbitral por meio das cartas CT TENIA 59 de setembro de 21 66 de dezembro de 21 e 2 de 22 a TENIA atualizou a ANEL sobre o processo de negociação com a comunidade indígena Vaimiri Atroari em 28 de janeiro de 22 foi realizada a reunião entre a SCT APF ANEL e a TENIA sobre a implantação do empreendimento objeto contrato de concessão número 3 e o novo pedido de reequilíbrio em 2 de fevereiro a SCT emitiu nota técnica 79 por meio do qual analisa o pedido de reequilíbrio em atendimento ao item 2.1.3 do termo de compromisso em 15 de fevereiro a Transnorte manifestou a respeito da nota técnica 79 requerendo a observância do devido processo legal administrativo quanto a repercussão dos pareceres jurídicos vinculantes aprovados pela AGU e pelo poder concedente a união representada pelo MME em 16 de fevereiro a Transnorte atualizou as informações referentes ao processo de licenciamento a empresa informou ainda que havia proposto uma audiência de conciliação envolvendo a ANEL IBAMA FUNAI União Federal o MPF e a ACWA em 9 de março de 2022 a Transnorte por meio da carta CETN11 informou sobre a realização da audiência e seus encaminhamentos solicitou ainda que a ANEL viabilizasse o consenso necessário para a liberação do acesso à terra indígena vai mirir a troari é o relatório senhores diretores temos um pedido de sustentação oral pelo representante da TNE o doutor Márcio Pina alô gostíssimo senhor diretor geral doutor André Pepitone dignos diretores doutor Elvio doutor Sandoval doutor Elisa Bastos doutor Efraim Curos doutor Luiz Eduardo procurador geral dessa agência Ricardo secretário-geral demais colegas é sempre uma alegria voltar presencialmente a essa tribuna acompanhei atentamente os julgados deste colegiado em especial quanto ao tema de transmissão de energia elétrica e reequilíbrio econômico-financeiro da concessão nesta manhã entendo doutor Elvio que neste caso não temos um ponto divergente ou idêntico àquele debatido naquele tema naqueles processos colhi ali dos debates um entendimento já unânime e pacificado no âmbito do colegiado vossa excelência sugerindo eventualmente a aplicação de uma súmula quanto aos casos de concessão de transmissão aqui há uma especificidade destacarei ela mas ainda que traga uma reflexão que divirja do entendimento unânime desse colegiado eu gosto de lembrar o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio de Mello no Supremo quando enfatizava a divergência justamente porque a reflexão sobre o ponto de vista do outro sobre a divergência é onde o ministro entendia estar a inteligência do processo do colegiado todo o processo colegiado tem na reflexão sobre o ponto de vista do outro o ponto central da sua inteligência para o processo decisório é com essa visão e com pedindo vênas antecipadamente pela visão divergente que eventualmente traga que a TNE provoca essa reflexão aos senhores diretores nessa tarde se temos um ponto de divergência iniciamos por aquilo que convergimos a importância do linhão de Tucuruí do linhão Manaus Boa Vista estamos falando de um processo sem precedente o mais paradigmático caso de excludente de responsabilidade numa concessão de transmissão de energia elétrica do mapa aí projetado percebemos uma instalação de 715 quilômetros na mata amazônica 122 dos quais na terra o Aimeri a Troari passando de modo paralelo a BR já existente talvez uma área mais próxima daquela já antropizada e aqui nos pontos que nos unem na avaliação deste caso a importância de destacar que o linhão traz um interesse público eminente importante emergencial para o atendimento do estado de Roraima não apenas pela redução do consumo de combustíveis fósseis a emissão de CO2 aí são dados publicados pela NEO em 2019 se considerarmos já os 11 anos de atraso seria equivalente a emissão de CO2 num desmatamento de 120 quilômetros quadrados de floresta amazônica 2.600 toneladas de CO2 por dia poderão ser evitados quando o Roraima estiver conectado ao sistema interligado nacional a motricidade tarifária patente os custos da manutenção do sistema termoelétrico no estado de Roraima são monerosos para os consumidores brasileiros segundo estudos do Tribunal de Contas da União 133 milhões de reais por mês em 2019 ou 2 bilhões de reais naquele ano em estudos recentes do Ministério de Minas e Energia estes valores podem chegar a 432 milhões de reais por mês ou até 4 bilhões de reais a segurança energética geração de emprego e renda implantação de novas cargas no estado de Roraima sequer eu precisaria destacar porque é do conhecimento de vossas excelências também é de conhecimento de todos que o PPI aprovou este programa como prioritário que um conselho constitucional de ministros de estados e de chefes das forças armadas reconheceram o empreendimento como estratégico para a defesa da soberania brasileira diante das dificuldades de manutenção de Roraima com suprimento exclusivo de Guri esse caso é diferente de todos os outros esse caso é diferente também na perspectiva de preservação ambiental os projetos evoluíram durante esses 11 anos são 42 milhões de reais de investimentos em medidas ambientais socioambientais 13 milhões de unidades de conservação com um modelo de construção totalmente diferente daquele previsto originalmente na licitação mas os três impedimentos que este colegiado já chegou a apreciar e essa será a quinta vez doutor André Pepitoni que o colegiado se debruça sobre este tema os três impedimentos que discutimos em 2016 continuam presentes a falta de consenso com a comunidade o Amiria Troari outrora impedia o avançar do processo de licenciamento ambiental e a emissão da LI e hoje impede o acesso a terra para início de obras a concessionária está impedida de executar o projeto neste momento por negativa de acesso a terra da comunidade Amiria Troari e ali é o ponto crítico pelo qual tem de se inerciar esse projeto a insegurança jurídica para um projeto de investimento de 4 bilhões de reais causadas por três ações civis públicas que anularam o edital anularam o leilão anularam o contrato de concessão anularam todo o processo de licenciamento ambiental por suposta falta de consulta prévia a comunidade na forma da OIT 69 a TNE reconhece que o pressuposto da resolução 169 da OIT foi completamente atendido antes da LI tendo sido realizada na sua plenitude a consulta prévia mas não antecedeu é verdade a LP nem tampouco o edital deste leilão esta consulta prévia trouxe fatos supervenientes e fiquei feliz ao ouvir doutor Sandoval nesta manhã dizer que casos excepcionalíssimos quando configurada a superveniência a extraordinariedade da medida a imprevisibilidade de suas consequências e a onerosidade excessiva estes sim poderiam ter a aplicação da teoria da imprevisão com todo o respeito doutor Efraim ao nosso entendimento é este o caso excepcionalíssimo e o desequilíbrio do contrato ainda se mostra presente com todo o respeito na nossa visão porque a simples aplicação do IPCA sobre a receita total do contrato não reequilibra os custos extraordinários imprevisíveis em 2011 quando os empreendedores participaram deste certame o colegiado dará a todo o segmento de transmissão de energia elétrica um sinal econômico muito relevante nesta tarde em casos excepcionalíssimos assim configurados estaria a anel limitada ao reequilíbrio do contrato pela simples aplicação do artigo 19 com a dilação do prazo da outorga ou pela solução aventada nos casos que precederam a esta apreciação de simples aplicação do IPCA a receita total da concessão no nosso entendimento não no nosso entendimento senhores diretores essa agência tem plena autonomia decisória inclusive para extrapolar o limite teto previsto caso quisesse assim estivesse motivadamente convencida previsto no termo do aditivo contratual isso porque a previsão legal específica neste sentido importa nos também destacar que o estudo sobre a vantajosidade da manutenção deste empreendimento com o atual concessionário que corroborado já pelo destaque do relatório do eminente diretor Efraim Cruz nos estudos do MME foram feitos também pelo Tribunal de Contas da União que determinou a União que viabilizasse a implantação imediata da usina porque o atraso na sua implantação é por demais oneroso a todo o sistema este caso teve inúmeros reconhecimentos de excludente da responsabilidade do concessionário em pelo menos quatro julgados deste colegiado em decisões judiciais liminares de mérito decisão da corte especial do Tribunal Regional Federal da primeira região reconheceram a excludente de responsabilidade por fim não havendo divergência havendo ainda divergência na forma do reequilíbrio de um contrato de transmissão o caso foi submetido a uma possível arbitragem que no nosso entendimento pode ser evitada a depender da decisão que esse colegiado trará neste momento porque como bem disse entendo que a ANEL tem plena autonomia é importante destacar que a arbitragem inclusive por meio da Câmara Internacional de Comércio não é uma novidade no modelo regulatório brasileiro a ANP já faz isso a ANTAC já faz isso a ANTT já faz isso o Estado de São Paulo já faz isso hoje há inúmeros processos de arbitragem envolvendo agências reguladoras e administração pública em curso perante a CCI e em conversa recente com a secretária da CCI 80% deles tratam de reequilíbrio econômico financeiro de contratos administrativos e de concessões espero eu que esta disputa arbitral pudesse ser evitada porque realmente é muito onerosa mas se for esta o desígnio final seguiremos num debate ainda respeitoso perante uma Câmara Internacional arbitral há uma divergência sim entre a TNE e a ANEL e acelerarei aqui senhor diretor peço vênis o caso é um pouco complexo pelo limite do meu tempo mas a divergência está em saber qual é o alcance que a ANEL pode dar ao reequilíbrio econômico financeiro de uma concessão quando o MME devolveu o processo para este colegiado ele opinou pelo reequilíbrio econômico financeiro aplicando-se aqui o já citado pelo ilustre professor Marçal Justin Filho artigo 65 inciso 2 alínea T a lei 8987 pugna pelo concomitante reequilíbrio econômico financeiro da concessão mas não vou cansá-los com o debate jurídico de textos que vossas excelências bem conhecem mas a interpretação que tem até aqui sido sustentada pela agência é que ela está limitada por uma aplicação do artigo 19 da lei 13.360 que há ali uma previsão autorizativa para que este colegiado caso assim entenda por suficiente dilate a outorga como forma de reequilibrar o atraso existente quando presente a excludente de responsabilidade mas não há um afastamento de todos os comandos constitucionais legais infraconstitucionais de aplicação da teoria da imprevisão ela sempre será uma faculdade para este colegiado enquanto gestor da concessão no nosso entendimento a simples aplicação do IPCA é insuficiente e aí destacamos num processo muito bem estruturado com apoio de consultorias especializadas e renomadas da fundação Getúlio Vargas das engenharias espeque betônico da Álvares e Marçal uma série de elementos que comprovadamente trazem uma onerosidade excessiva relacionada ao atraso aqui eu poderia destacar vários destes itens mas os ativos que compõem o CAPEX tem de ser atualizados conforme o próprio banco de preços desta agência também os custos extraordinários desse prazo demasiadamente longo e tantos outros elementos como em especial a componente indígena cujo acolhimento ainda que parcial deste colegiado pode ser o diferencial para o encerramento das três ações civis públicas em tratativas negociais em curso que inclusive uma reunião aconteceria nesta tarde foi adiada para que aconteça amanhã a partir do fato superveniente que esse colegiado trará para aquela solução poderia a agência acolher custos extraordinários para permitir o atendimento das necessidades da comunidade o Aimeri e a Troari já que o fato superveniente que aconteceu muito depois anos depois do leilão que fato é este a consulta prévia somente neste momento foi possível conhecer todas as necessidades reais da comunidade o Aimeri e a Troari o paradigma de preços do leilão de Tucuruí Macapá Manaus não se aplica este caso justamente pela superveniência desses elementos e aí não tenho tempo aqui para destacar cada um dos custos extraordinários devidamente bem comprovados em estudos técnicos que acompanham o nosso requerimento mas destaco tão somente a insuficiência da aplicação do IPCA porque com gráficos é um pouco mais fácil e destaco que estes gráficos eles são anteriores à guerra da Rússia com a Ucrânia portanto a variação do custo das commodities está ainda mais onerada veja o comportamento que temos nas curvas de tendência da variação de preços 11 anos de atraso a variação dos preços não foi uma variação ordinária não é risco do empreendedor assumir essa variação de preços quando nós comparamos as curvas de aço de cobre de alumínio de ferro de concreto com a curva do IPCA nós percebemos senhores diretores data máxima venda do ponto de vista divergente que a aplicação simples do IPCA sobre a receita total do projeto não reequilibra a concessão e que o serviço pelo preço é possível aplicar revisões extraordinárias como tantas que acompanhei este colegiado fazer nos regimes de distribuição de energia elétrica quando há custos excessivamente onerosos supervenientes imprevisíveis de consequências incalculáveis inevitáveis alheio à gestão do empreendedor a reforçar este entendimento os leilões recentes recém publicados por este colegiado de investimentos vultosos cuja RAP está muito acima daquela projetada em casos projetada para este contrato e em casos que não envolvem uma construção de 700 quilômetros na mata amazônica 122 quilômetros na terra Amiria Troari pedindo o Vênese senhor diretor-geral aqui pelo extrapolar do meu prazo concluo com um pedido o pedido da Transnorte é para que o sinal a ser passado para os empreendedores dos leilões futuros por este colegiado é que casos excepcionalíssimos apenas aqueles em que comprovada a excludente de responsabilidade e a extraordinariedade e a imprevisibilidade de todos os custos excessivamente onerosos a este sim este colegiado pode aplicar a teoria da imprevisão para repasse tarifário dos custos devidamente comprovados e excessivamente onerosos 11 anos de atraso senhores diretores estes custos eram imprevisíveis é um projeto importante e a TNE abriu mão de uma sentença condenatória da União que havia rescindido o contrato e condenado a União a indenizar a concessionária porque acredita no Estado brasileiro porque acredita na importância desta linha para o sistema interligado nacional porque tem um compromisso em empreender e é o que se espera do colegiado nesta oportunidade é que a agência caso assim se convença traga um elemento adicional para a viabilidade deste projeto muito obrigado agradeço a sustentação oral do doutor Márcio Pina que foi ex consultor geral aqui desta agência hoje como já ressaltou o doutor Luiz Eduardo tivemos um dia privilegiado contamos com a manifestação do doutor Marçal pela manhã e agora à tarde com o doutor Bajo também ex-consultor jurídico do Ministério de Minas e Energia e agora o doutor Márcio Pina também foi o consultor jurídico aqui da agência obrigado Márcio você sempre agrega valor aqui aos debates passa a palavra ao nosso procurador muito obrigado doutor André agradeço ao amigo Márcio é muita honra no mesmo dia doutor André temos aqui como eu já falei Marçal Justo em Filho Guilherme Bajo e agora em grande estilo Márcio Pina sempre afiado com a mira certeira rápido no gatilho uma exposição brilhante sobre um caso bastante conhecido da ANEL e de relevância ímpar para a segurança nacional para a segurança do abastecimento do estado de Roraima convergimos doutor Márcio é verdade em muitos aspectos em muitos aspectos não temos divergências teóricas quanto o tema gostaria no entanto de fazer pequenas considerações registrando preliminarmente inclusive que a procuradoria não emitiu parecer nesse em relação a esse último pedido porque já havia emitido parecer anteriormente e portanto não havia essa necessidade primeiramente queria fazer referência ao parecer número 3 de 2015 aprovado pelo advogado geral da União e que portanto vinculava os membros da advocacia geral da União mais a frente vou explicar porque vinculava no passado esse parecer paradigmático que se referiu ao caso da Isolux no setor elétrico ele dizia o seguinte constatado o atraso no processamento de licenciamento ambiental na esfera federal é passível de reequilíbrio financeiro do contrato de concessão do serviço público de transmissão de energia porém será necessário demonstrar um nexo de causalidade no caso concreto entre a mora administrativa e a elevação dos custos posteriormente esse parecer ele foi considerado prejudicado pela própria advocacia geral da União numa nota que foi aprovada em maio de 2020 13 de maio de 2020 pelo então advogado geral da União doutor José Levy mas que não muda o contexto teórico dogmático da decisão trago o registro apenas para que seja desnecessário fazer menção a esse parecer e que se faça menção apenas a lei número 3.360 no seu artigo 19 e nessa nota aprovada pelo então advogado geral da União se diz o seguinte que os processos que deve-se definir que o parecer número 3 aquele mencionado anteriormente produziu efeitos até o advento do artigo 19 da lei número 3.360 enunciado legal que passou a regular de modo específico a matéria e tem aplicação sobre os casos pendentes assentadas as bases teóricas da discussão o grande ponto de divergência não sendo a teoria são os elementos que são trazidos pela empresa como de custos extraordinários a ANEL reconhece que o decurso do tempo não pode ser imputado a empresa isso quanto a esse ponto não há não há qualquer tipo de divergência a divergência existe no seguinte ponto a projeção de custos extraordinários que é trazida pela empresa a ANEL entende por meio de uma competente análise técnica da SCT entende que já está na matriz de riscos do contrato e expressamente atribuídas a concessionária esse é o grande ponto da divergência então com essas considerações eu devolvo a palavra ao relator primeiro agradecer ao nosso doutor procurador doutor 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 Luiz Eduardo e doutor Márcio eu creio que todas as palavras aqui de de elogios a sua pessoa aí até lhe colocando também ao lado doutor Marçal Justem Filho e doutor Bajo são extremamente dignas por tudo que a gente escuta aqui dentro dessa casa e a gente vê até a emoção dos nossos doutor tanto doutor André quanto doutor Luiz Eduardo que tiveram oportunidade de trabalhar com o senhor e muito bem colocado pelo doutor Luiz Eduardo em momento algum a gente tem algumas divergências possuem temas aqui que a gente converge de tal forma que não há dúvidas algumas a ser sanada o que nós temos aqui e o que a agência está é a defender um rito e que não é um rito do doutor André não é um rito do doutor Elvio doutor Sandoval da doutora Elisa mas é um modelo do setor elétrico brasileiro consagrado que é o modelo de transmissão o modelo dos nossos leilões e peço aqui venha para a gente fazer alguns pontos com relação a algumas conclusões que nós precisamos trazer mas não antes de passar aqui do ponto de vista das minhas anotações o doutor Elvio tinha uma frase que ele se consagrou aqui nesse colegiado que a divergência é a alma do colegiado agora doutor Elvio a divergência é onde reside a inteligência do colegiado gostei da transcrição feita pelo doutor Márcio Pina ali na fala de um ministro mas com relação às emissões de CO2 é preciso a gente entender que esse argumento antes do leilão que teve para Roraima ele até poderia prosperar antes do leilão para o o estado de Roraima a gente poderia até argumentar que o fato da queima do óleo era algo que verdadeiramente imputava uma discussão interessante mas ali agora nós estamos com leilão para 15 anos doutor Cristiano ainda quando estava aqui conosco ele falava o seguinte que Roraima com leilão atingiu o caráter de N-1 independente da linha de transmissão é natural que a gente precisa dessa segurança de ter esse estado interligado é um desejo de todo esse colegiado o doutor André sempre trouxe nas suas falas é uma questão de honra dessa casa fazer com que esse estado seja interligado a todo o modelo do setor elétrico não obstante essa casa juntamente com o formulador da política pública conseguiu meios para garantir que Roraima seja suprida energeticamente em condições de confiabilidade como qualquer um outro estado brasileiro porque hoje o modelo de geração que lá tem com tudo que nós estamos entrando objeto do leilão salvo engano da lavra de relatoria da doutora Elisa suprirá Roraima inclusive com dados que a gente tem aqui da SRG com toda tranquilidade do mundo então o argumento de CO2 ele de certa forma ele prosperaria no ambiente antes do leilão porque hoje independente da transmissão nós vamos ter que pagar e aquelas máquinas vão gerar pela inflexibilidade contratada isso é fato a não ser que nós venhamos trabalhar em alguma coisa muito inédita no setor elétrico brasileiro com relação a contratos de 15 anos dos nossos leilões e ali também a gente tem algumas fontes renováveis como a gás natural que é uma matriz que a gente já tem e que de certa forma imprime também segurança e imprime o caráter de renovável então esse é um ponto que a gente precisa deixar bem claro com relação às emissões com relação ao reconhecimento de segurança nacional isso para a gente aqui para muito mais do que a questão do reconhecimento de segurança a gente tem uma missão na agência de interligar todo o Brasil a última vez que eu estive na Europa estava na companhia do diretor geral e com muito orgulho a gente apresentou lá na CNMM que é o CNMC lá para o regulador espanhol em que o modelo de transmissão brasileira é extremamente robusto e que lá só faltava a Roraima para a gente interligar e que sobrepondo os modelos de transmissão brasileiro nosso modelo pega toda a Europa e até a Rússia né hoje não dá para ir mas se sobrepor dá para chegar lá então assim é uma questão o fato de ser reconhecido como segurança realmente a gente tem todo o interesse e é um objetivo dessa casa então isso por si só não suplanta o rito que nós precisamos impor né porque dito de outra forma cheguei aí em momentos muitos e não foram poucos dizer o seguinte aqui não é a vontade ou não do regulador é aquilo que o regulador pode e o que ele não pode fazer esse era o meu entendimento e sempre foi com relação a teoria da imprevisão eu acho que tem um ponto que a gente até precisa ser esclarecido quando a gente fala em matriz de risco e aí é importante a gente é compreender um pouco sobre essa questão do que que seria a matriz de risco o que que é novidade e aí eu vou fazer aqui uma leitura coisa simples no edital do que constou no edital do momento do leilão leilão este que até em é sagroso vencedora e aqui me permite ir direto para esclarecimento necessário quarto esclarecimento de ordem geral interferência na terra indígena Waimiri Waimiri Atroari o senhor falou Waimiri e o doutor André fala Waimiri eu vou ficar aqui no meio o André já morou lá então acho que eu vou confiar no André já que você puxou esse assunto lá na localidade se chama doutor Elvio do Amazonas sabe Waimiri então eu vou eu vou confiar em quem morou lá olha os dois aqui Waimiri Atroari visando a construção isso resposta do ministério em âmbito de esclarecimento através aqui da nossa CEL visando a construção de uma agenda positiva e futura entre a comunidade indígena e o concessionário de transmissão vencedor do lote A o MME realizou reunião com a FUNAI que formalizou a demanda da comunidade indígena em atenção ao edital que acontecerá no dia 2 de setembro considerando que traçados alternativos já foram levantados conforme apresentados durante a reunião do dia 15 considerando que de acordo com esse ministério o traçado a que se refere o edital é o mais viável destacamos que a possível instalação de empreendimentos da transmissão na terra indígena Waimiri Atroari deverá apresentar metodologia alternativa visando reduzir o impacto durante as etapas de instalação e operações da linha de transmissão o primeiro ponto a ser observado é que todas as etapas da obra deverão ser acompanhadas por uma comissão composta de representantes indígenas e técnicos com a devida anuência da comunidade os gastos provenientes das atividades de montanha deverão ser custeados pelo empreendedor o segundo refere-se às áreas das praças das torres e à largura das faixas para o lançamento dos cabos de alta tensão que deverão apresentar dimensões reduzidas visando minimizar o máximo a supressão vegetal assim sugerimos que o projeto executivo considere a altura do céu florestal e a largura da base das torres quando da definição das áreas das praças visando a redução da largura das faixas pois quando passaram os cabos de alta tensão sugerimos que o lançamento dos cabos sejam realizados com auxílio de helicóptero durante as obras de instalação caso constate a presença de locais de nidificação e ou rotas migratórias de espécie de fauna as obras deverão ser paralisadas mudanças locacionais de trajetos de linhas deverão ser consideradas os trabalhadores que irão trabalhar dentro da terra indígena deverão passar por curso de capacitação principalmente quanto a especialidades indígenas e restrições que a terra indígena vai mirar apresenta o curso ao que se refere este parágrafo acontecerá as expensas do empreendedor e deverá ser acompanhado de representantes indígenas da FUNAI do programa vai mirar a torari destaque-se ainda que os trabalhos anteriormente estados deverão pernoitar os trabalhadores deverão pernoitar fora da terra indígena respeitando os horários de abertura e fechamento da rodovia entre 6 e 18 salienta-se que a terra indígena ou seja não precisa eu terminar de ler a teoria da imprevisão ela não se aplica ao nosso entendimento e peço venha ao doutor Márcio porque quando a gente fala em teoria da imprevisão a gente vai ter que associar ao outro lado que é dizer o seguinte o que que foi ocasionado no decurso do tempo no decurso do tempo por inércia do próprio empreendedor por não cumprir o contrato lembrando que nós arquivamos um processo de fiscalização e que era justamente eu queria analisar tudo isso como condição da cláusula arbitral então falar da teoria da imprevisão nesse momento não me parece ter guarida pelo simples fato a gente está falando de matriz de risco um modelo extremamente consagrado um modelo já existente não é algo novo a gente não está em projeto piloto nem experimental então não há para mim ao meu ver e respeito a posição já defendi muito quando eu estava no segmento da Eletrobras já defendi muito o artigo 65 já já fui muito fã do professor Marçal Justem Filho e do professor Ulisses Jacobi né o qual recentemente tive a oportunidade também de encontrá-lo então o que que a gente tem aqui não dá para pensar em teoria da imprevisão para aplicar uma excludente e reequilibrar o contrato sob o ponto de vista de matrizes fora daquilo que estava na regra de Talícia por quê? porque a gente vai estar ferindo de morte todas as regras do leilão diferentemente eu tenho que voltar no leilão partindo de uma análise bem chula e aplicar a todos que participaram daquilo lá porque a regra do leilão mudou e não houve algo tão substancial porque índio terras indígenas condições atípicas nós encontramos em todo o Brasil o Brasil com relação a terra indígena não pode em momento algum achar que isso é tão extraordinário não pelo contrário é algo tão ordinário que já consta nos nossos editais tanto é que eu acabei de ler uma nota de esclarecimento dizendo o seguinte passe de helicóptero treine o seu pessoal olhe o programa da comunidade vai mirar a troari não é para dormir dentro para não causar confusão na comunidade é para sair é para respeitar o horário de fechamento da BR ou seja todos os pontos foram as balizas foram dadas então compreendo a a colocação mas eu não consigo enxergar nesse ponto em que pese ter o mesmo desejo de que essa linha chegue lá a questão da aplicação do reequilíbrio nós assim já o fizemos então todas essas discussões anteriores elas não estão no bojo da discussão do cerne da questão está na questão da metodologia de aplicação do reequilíbrio e a metodologia que nós estamos utilizando ela é simples é uma metodologia que é uma regra editalícia é uma regra constante no edital e não é uma regra apenas para Transnorte não não é uma regra para Transnorte não é uma regra para Bengoa não é uma regra para TBE não é uma regra para qualquer um é uma regra para todos foi uma regra consignada no edital do leilão onde todos participaram à luz daquelas balizas e performaram bidaram à luz daquelas balizas então não me parece muito adequado porque do contrário se eu parasse para pensar com todos os argumentos para eu entregar sobre o preço reconhecer o custo total da obra e ainda mais reconhecer em cima de um modelo de previsões nós teríamos que fazer o mesmo com todos os sistemas isolados que o Brasil tem pode autorizar pagar manda fazer e vamos fazer que ainda assim é viável eu lembro que quando eu cheguei e fiz questão de levar doutor André e doutor Sandoval à época em Rondônia para ver a interligação dos sistemas isolados lá doutor Márcio nós pagamos em 1.2 é como se um payback desse 1.2 é absurdo isso a gente ter ainda sistemas no Brasil que a gente está pagando 2 mil reais de térmica isso é fato no Amazonas nós temos isso em Rondônia ainda temos isso no Acre fizemos leilão por 15 anos agora nós caducamos a linha da Eletronorte por quê? por causa dos índios também a Eletronorte ela arriscou um traçado no leilão e não conseguiu é a mesma lógica que nós temos aqui é a mesma lógica que a gente deu a caducidade dela e nós estamos com sistema isolado em Cruzeiro do Sul que aí doutor Márcio aí a regra do CO2 lá bate porque até hoje não tem o negócio lá ainda está complicado mas enfim então são situações que nos trazem algumas balizas que a gente não consegue suplantá-las dentro do nosso modelo regulatório e aí vem a beleza de homens públicos tentar buscar uma solução e essa beleza foi que permitiu que essa agência tenha doutor Márcio o primeiro modelo de arbitragem nessa casa tem na ANTAC tem nas outras agências tem mas é o primeiro modelo até onde eu tenho conhecimento eu estou aqui há pouco tempo mas é o primeiro modelo essa é a beleza porque para essa agência seria muito fácil negar e dizer assim segue-se na justiça vamos indenizar o senhor bem falou os senhores conseguiram uma sentença onde poderíamos pensar assim numa rescisão contratual a união teria que arcar com isso e vida que segue vamos buscar aí uma nova licitação mas não nós fomos para aquilo que seria uma solução com o espírito comum a todos que é tentar resolver a questão de interligar Roraima e a gente foi para a questão da cláusula de arbitragem e essa agência fez algo inédito o senhor falou que já estamos estamos na quinta vez analisando o equilíbrio o senhor já foi procurador dessa casa o senhor sabe que regimentalmente isso está totalmente fora do ambiente um dia desse nós estávamos discutindo aqui negamos um recurso porque os recursos não acabam mais então o que nós temos aqui hoje é dizer o seguinte as mesmas condições de contorno que nós tivemos em primeira instância em primeira em primeira em sede de primeiro julgamento em sede de recurso nesse colegiado elas continuam nada mudou a matriz de risco do leilão não mudou as condições de contorno daquele leilão não mudaram não tem nada apareceu uma componente indígena todas as componentes indígenas aparecem exposto do leilão se diferente fosse nós teríamos cláusulas diferentes no nosso edital de leilão todas aparecem na sequência todas as componentes da LI também aparecem na sequência geralmente é assim isso já é prática no setor mas a gente não precisa entrar nesse mérito todo porque a gente tem um caminho aqui que é um caminho que nós consensamos que é o modelo de arbitragem e esse modelo de arbitragem é que permitirá sanar essa dúvida entre a TNA e entre o regulador porque de certa forma o regulador já avaliou até onde ele podia avaliar até onde nós tínhamos condições de avaliar e lembramos tem algo muito maior que não pode ser questionado no ambiente do setor elétrico é o nosso modelo nosso modelo é consagrado nosso modelo ele está aplicado nosso modelo é o que a gente fala todos os nossos leilões de transmissão e aí é que doutor Márcio é o único sorteio que todo diretor fica de olho esperando ser sorteado é o de transmissão porque é bonito é bonito a gente ver que o nosso modelo consagrou-se de tal forma que a gente vê uma série de delegações tentando participar dos nossos leilões e as disputas são tão severas que a gente chega a regimes de deságios acima de 50% aí alguém poderia dizer a Efraim dá 50% mas a inexequibilidade é monstra dentro do setor não não é a gente está conseguindo graças a Deus ajustar então penso senhores diretores que a nossa solução ela está dentro do campo da arbitragem me 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 saltou aos olhos e confesso aqui apenas um ponto né vejam que no compromisso arbitral a gente tem um escopo nele e foi algo que a doutora Elisa deixou muito bem fechado no ambiente decisório quando trouxe para esse colegiado que foi a questão relacionada a teto máximo e teto mínimo os números os números aqui me permitam apenas navegar por aproximação mas os números estão em teto mínimo na ordem de 329 e teto máximo na ordem de 396 que era o pedido a preços naturalmente referenciados a datas anteriores e o pedido que ora a TNA nos faz se aproxima de 600 milhões de reais né e eu devo lembrar que nós avançamos isso em cláusula arbitral é um ponto e aqui o doutor Márcio fez um uma comparação que disse o seguinte que a nota técnica traz algumas comparações que não não merecem guarida pelo ambiente de terra indígena mas aí doutor Elvio o pedido da TNA está na ordem de 600 milhões de reais de rap para uma linha como as dimensões que fogem ao que eu vou citar aqui para o senhor a gente tem BMT que a gente julgou aqui hoje de manhã com 2.100 quilômetros em tensão de 800 KV me corrija e qualquer hora que eu fale alguma coisa fora 2.100 quilômetros a gente está falando de 700 quilômetros em 500 para Roraima eu estou falando em BMT com 2.100 quilômetros com 660 milhões de rap eu estou falando em IE Madeira com aproximadamente 2.950 quilômetros 2.300 quilômetros em 600 KV com 600 milhões de rap vejam que a gente está colocando 700 quilômetros em 500 KV com modelo construtivo muito mas muito inferior com relação à tensão ao mesmo patamar senhores diretores eu peço um segundinho ok só ir aqui no banheiro dois minutinhos no banheiro Obrigado. 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 O senhor e diretor, me perdoem. Então, só retomando, senhor e diretor, com relação ao que a gente tem de claro de compromisso arbitral. Por quê? Por que eu coloco isso para os senhores? Porque todos os contornos no tocante ao reequilíbrio e a metodologia apresentada a TENHÉ, a priori já foram superados em vários momentos nessa casa. Novamente, conforme eu coloquei para vocês, eu me surpreendi, primeiro pelo compromisso arbitral, na época relatada pela doutora Elisa, onde tem ali o que a gente chama de teto mínimo e o teto máximo. E agora tem algo também que fica difícil de a gente superar, uma porque altera toda a questão do que já colocamos como consagrado, que foi o pedido na ordem de 600 milhões de RAP, o que se equipara a RAPs no Brasil com estruturas que eu diria talvez incomparáveis. E que a questão dos índios vai mirir a troari, eles por si só não são situações que resultem em valores tão exorbitantes para uma receita anual permitida de uma concessionária com característica de linhas, conforme todos aqui já conhecem. A questão do ponto de vista jurídico, recentemente, o doutor Márcio, representando a TENHÉ, e protocolou nessa casa a questão de tentar vincular a decisão dessa casa aos pareceres jurídicos da AGU, no tocante à compreensão de dar entendimento de vinculantes, o que já foi naturalmente explorado pelo nosso doutor procurador, que vem acompanhando esses processos de longa data, tendo em vista todo o contorno. E o nosso objetivo maior aqui, ele de certa forma, é superar tudo isso, porque por nós já estaríamos em sede de arbitragem, para a gente solucionar isso o mais rápido possível, doutor André. E aí eu faço aqui ao representante da TENHÉ um apelo, porque, conforme eu coloquei aqui no início, na hora da assinatura do termo aditivo, e foi a construção que foi feita em todos os ambientes, foi que as obras iriam iniciar, doutor André, quando a agência concordasse com a arbitragem, que as obras iam ter início imediato, assim que saísse a LI. A LI já saiu e as obras não iniciaram. O que foi algo acordado documentalmente e na mesa por todos que ali participaram da construção dessa solução de arbitragem. Então, esse apelo eu faço aqui para a TENHÉ, para o seu representante, para que nós possamos avançar, porque há um acordo de arbitragem, e há um acordo de ambas as partes em aceitar o que a arbitragem avançar. Se nós já temos uma concordância com a arbitragem, e o que foi falado é que as obras iriam ter início logo após a LI, eu acho que nós já podemos avançar com isso, porque a arbitragem vai seguir, em que pese ela realmente, eu concordo com o doutor Márcio, ela ter algum custo, mas ela é muito célebre em relação a qualquer ambiente judicial. Isso nos dá aí a tranquilidade de dizer o seguinte, seria interessante para esse ponto a gente ter esse avanço. Então, senhores diretores, todos os pontos trazidos pela TENHÉ no tocante a trazer ao reequilíbrio, o argumento, ele por si só, ele está ancorado na matriz de risco que hoje a agência reafirma, ela estava nas condições de contorno do edital, está nas condições de contorno da nossa regra, e, sobretudo, no contrato firmado com a TENHÉ. Eu vi com o doutor Márcio. Doutor Márcio, uma palavra sua. Um mero esclarecimento de fato. Só uma questão aqui, porque o senhor está na leitura do voto. Quando o senhor encerrar o seu voto, aí no debate a gente pode... Doutor Márcio, no debate, o senhor volta. Sim, só esclarecer um fato, oportunamente eu farei esse permitido voto. Maravilha. Então, assim, de certa forma, a gente está aqui. E careceria eu entrar no mérito de cada uma das rúbricas solicitadas? Não caberia. A nota técnica já enfrentou todas e o argumento central é todos estão na matriz de risco e todos estão canalizados para a questão da arbitragem. Então, feito esses esclarecimentos, e naturalmente, quando chegar na arbitragem, nós vamos atualizar os valores, os valores vão estar todos ali só pesados, atualizados pelas nossas áreas técnicas, o que naturalmente poderemos ali avançar. Então, hoje, senhores diretores, eu não trago nada de novidade que não aquilo que a doutora Elisa já trouxe no voto dela. Eu não trago nenhuma novidade, tendo em vista que a gente mantém todo o racional, tanto jurídico quanto regulatório, em todas as negativas que nós tivemos. E o que a gente está aqui é a cumprir uma cláusula, um item da cláusula arbitral, no sentido que teria que ter essa fase. Então, feitas essas considerações, e que o voto representa, ipsis litres, diretores, o que a nota técnica, que já é pública, também representa, eu passo aqui, com tudo que eu já falei, diretamente ao dispositivo de voto, no sentido que, diante do exposto, do que consta no processo 48.500, 400, 2, 2, 20, 22, de 24, eu voto por conhecer e, no mérito, negar provimento aos pleitos da Transnorte de Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, número 003, de 2012. Em discussão? Agora sim. Doutor, vamos deferir, então, para o doutor Márcio fazer um esclarecimento. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Um mero esclarecimento, de fato, doutor Efraim. A concessionária continua impedida de executar o projeto, não por vontade própria. O compromisso que foi pactuado no aditivo do contrato continua firme, mas ela está impedida de acessar a terra indígena por conta da questão que envolve a ACP e há tratativas negociais em curso para que sejam extintas as três ACPs. Inclusive, na última audiência, com participação de representantes dessa agência, foi consignado pelos representantes da Associação da Comunidade Amiria Troari, que tão logo se tenha resolvido as pendências que ali são debatidas, o acesso à terra indígena seria facultado. Neste momento, a concessionária continua impedida de acessar a terra indígena. Ou seja, mesmo com a LI, você não consegue acessar a terra indígena? Mesmo com a LI, doutor André Peptoni. Mesmo com a LI. Infelizmente, essa é uma realidade que já está judicializada e tem sido acompanhada por todas as instâncias do governo federal. A concessionária faz, mais uma vez, um esforço grande para tentar ali, já propôs um acordo para encerrar todas aquelas ações. E não há como se avançar sem a convergência da vontade e de interesse de todos os afetados, principalmente da comunidade Amiria Troari. Muito obrigado. Obrigado, Tomás, pelo esclarecimento. Voltamos aqui ao debate. Eu acho que esse assunto aqui não exige mais o que debatiu. O caminho aqui já foi trilhado, que seria caminhar, seguir na mediação. Perfeito. Então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o relator. E assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e numérico negar provimento aos peitos da Transnorte Energia, de Reequilíbrio Econômico e Financeiro, do contrato de concessão número 3, 2012. Doutor André, rapidamente, eu só queria também... Perdão, doutor Sandoval, você estava na sala, eu não tinha observado isso, então, por favor, solicito que profira seu voto. Não, obrigado, doutor André. Eu acompanho o voto do eminente relator da matéria, doutor Efraim Cruz. Bom, então, já proclamei o resultado, só que agora, em vez de com três, com quatro votos. A unanimidade dos presentes. Só a doutora Elisa, que está ausente nesse momento na sessão. Mas obrigado pelo registro, doutor Sandoval. Ok, doutor Ricardo. Senhores diretores, gostaria de informar também a todos que estamos assistindo, que a doutora Elisa se retirou e também retirou de pauta os seus dois últimos processos, os itens 8 e 22. Então, não temos mais processos a deliberar. Bom, então, sendo esse o último processo na pauta, declaro assim encerrada a sessão da nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022. Agradeço a todos que nos acompanham até o momento. Desejo uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.